Fala galera, beleza? Boa noite. Mais uma aula ao vivo 7Play. Vamos marcar aquele 10 para a galera chegar. São 8 horas em ponto. O pessoal está entrando aí aos poucos. Quem já estiver aí no YouTube? Vai para aula.7play.com.br que você vai comentar lá, você vai assistir por lá, beleza? Suas perguntas serão lá. Então vai para aula.7play.com.br, beleza? Bom, então enquanto a galera está entrando aí, vamos marcar aquele 10. A gente vai assistir então a última Start Experience que aconteceu aqui na 7Play. Beleza? Então, Anderson, coloca aí para a gente, por favor. Anderson? Sem som não. Tchau. 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 5, 4, 3, 2, 1 Eu treinei os melhores do que o treino fosse A única hora do que o treino fosse Bastante melhor A única hora do que o treino fosse 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 A próxima é agora no dia 5 de dezembro Então, pra quem tá me vendo aí com esse gorrinho Estamos no dia 31 de outubro Halloween, né? E eu não estou de Papai Noel, eu sou o Saci, beleza? Então, promovendo aí o folclore brasileiro Então, eu estou de Saci, fantasiado de Saci Beleza, galera? Então, vamos lá Então, vamos começar o nosso Hangout A galera tá entrando E pra gente começar Como de costume Vamos apresentar cada um dos professores Que estão conosco essa noite Beleza? Então, eu vou chamar aqui agora O nosso gestor de tráfego O cara que acompanha os afiliados no dia a dia O nosso vovô garoto Não se assustem com a fantasia dele Leonardo Aranda Fala, galera! Devo tá feio pra caralho! Halloween é isso! Mais uma vez Estou aqui pra falar com vocês Tirar as dúvidas de vocês Falar um pouquinho das estratégias Que a gente tem Para o Selo Max hoje Tá? E a ideia é Como de costume Apresentar o produto Apresentar as estratégias E depois a gente fazer aquele bate-bola De Tira dúvidas, valeu? Então, daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente fala mais Aquele abraço Show de bola Show de bola Bom, então Agora A minha parceira de cópia A Pessoa por trás aí de Muitas e muitas cópias Advertoriais Vencedores Também não se assustem Com A fantasia dela Brenda Teixeira Oi, galera! Tudo bem? Hangout 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 Desculpa, aula-vivo Nem se fala Esse negócio Aula-vivo temática Hoje E aproveitem Porque hoje é Travessuras Ou gostosuras Não é? Então É um prazer Estar aqui Para tirar todas As suas dúvidas De cópia A gente vai falar Muito também Sobre conversão Sobre estratégias E Se prepara Fica com a gente Até o final Porque essa aula-vivo Tá animal Tá sinistra Mais assustadora Mais sinistra Que é Halloween Valeu Aula Hoje é uma aula Ao vivo temática Então agora O nosso Outro cara De tráfego O Grande Matheus Mota Matheus Você tá sem som Agora sim Fala galera Beleza? Não tô fantasiado Igual o Léo Mas Não deu tempo não É Tamo aqui Pronto Mais uma vez Mais um Hangout Pra tirar todas as dúvidas Que vocês têm Facebook Ads Tráfego Manda pra gente Que a gente vai Tá disposto a ajudar vocês Beleza? Vamos juntos E agora Tem minha gravata E agora O Diretor Disso aqui tudo O cara que tá por trás Das câmeras ali O Grande Anderson Costa Fala galera Beleza? Não se assustem Com a minha fantasia De hoje Mas a gente tá aí Pra Eu tô aqui Mais uma vez Pra te ajudar No que for preciso Se quiser tirar dúvida De estrutura Dou meus pitacos Na hora do Facebook Então Só mandar dúvida Lá no Aula.7play Que a gente tá aqui Pra você Valeu? Forte abraço E boa aula Porra! Fantasia do ano Você é a melhor Beleza Então Continuando aqui Hoje o grupo tá Tá bem grande Então mais agora Mais um cara de tráfego Então Separem suas dúvidas De tráfego Que hoje Tá rechado de professor É Então Mais um cara de tráfego Esse moleque aqui também É foda pra caralho Rafa Bastos Fala galera Boa noite Primeira vez aqui com vocês Tamo chegando junto Pra Tirar todos os azuis Que vocês tiverem Bora pra cima Curto e grosso Bom Vamos lá galera Agora A Queridinha de muitos afiliados Muitos afiliados Gerente De parceiros Pra dar um alô Pra vocês Ela ganhou A fantasia mais Caprichada aí De hoje Gai Pereira Como nome de Fala galera Boa noite Tudo bem com vocês Animados Nesse dia 31 Vamos lá Tô pegando todas as perguntas Podem mandar tudo pra mim Tá E é isso aí Boa aula Tchau Show de bola E agora Pra Pra A gente fechar a apresentação dos professores A nossa querida gerente de afiliados Mari Marçal Eu preciso falar que Ah bom Vocês levaram um susto comigo né Mas eu preciso falar que eu quase apanhei agora da Dai Porque eu fiz ela sentar aqui Bom gente Sejam bem vindos a mais uma aula Seven Play Mais uma noite aí dedicada 100% a vocês A tirar todas as dúvidas A gente tá hoje com um time lotado aí de tráfego Uma galera em peso Pra gente poder ficar até meia noite e sete Tirando todas as suas dúvidas A Dai tá pegando todas as perguntas A gente só consegue pegar as perguntas que estão sendo enviadas Aqui pro aula.sevenplay.com.br O YouTube não adianta Também ela tá com WhatsApp Eu tô com o meu aqui aberto Mas vamos concentrar todas as dúvidas aqui nesse canal E é isso Sejam todos muito bem vindos a mais essa aula No dia 31 de outubro quase Que eu falo de dezembro Pra gente poder entregar muito conteúdo pra vocês E falar um pouquinho hoje do produto Selo Max É isso aí Beleza galera Então dado o recado da Mari Então muito importante Que todos estejam em aula.setplay.com.br Beleza? E como de costume nós teremos aí Sorteios hoje Então fiquem ligados aí Pra gente ter alguns É... Sorteio bacana aí Beleza? Então... Agora Mari Marçal vai dar continuidade Pra gente entrar aí no Selo Max Obrigada Tiagão Bom Quem assistiu a gente Na terça-feira Viu que a gente fez uma aula ao vivo É... 100% dedicada ao CapTril E hoje ela é 100% dedicada ao Selo Max E você que entrou agora Como parceiro 7Play Você que entrou agora como parceiro do Selo Max É muito provável que esteja curioso Pra saber que oferta é essa Como essa oferta é... Transforma a vida dos seus clientes Então eu vou pedir pra nossa querida Pequena, grande Brenda Apresentar um pouquinho do Selo Max E trazer pra você todos os benefícios As melhores páginas Tudo de... Conhecimento de produto Porque a estratégia a gente vai entrar depois Com a galera do tráfego Beleza? Então Brenda, agora é com você Prontinho, o microfone é aberto Então galera É... De novo, mais uma vez É um prazer Que você está aí nos assistindo Se você nos acompanhou ainda Além de estar nos acompanhando hoje Você nos acompanhou lá na terça-feira Quando a gente falou do CapTril Você sabe Que o nosso compromisso maior É com você Então é um prazer Não só pra mim Contra todo mundo Que está com você hoje E é por isso Que a gente começa sempre o Hangout Nivelando todas as informações Então é muito importante Que a gente se lembre Prontinho Dá pra todo mundo me ouvir bem Direitinho Maravilhoso Tá ótimo Valeu Então é isso, gente Vamos lá Primeiro Antes de tudo É um prazer estar com vocês aqui hoje Se você está nos acompanhando hoje E nos acompanhando na terça-feira também Você sabe como O nosso compromisso maior É com você E é por isso que a gente começa Sempre o Hangout Nivelando as informações Então, antes de mais nada É muito importante Que a gente Apresente aqui Realmente Do que se trata o produto E selo Max Cara O que falar do selo Max? Conheço um pouco Já considero bastante Então vamos lá O selo Max Quando você lembrar do selo Max Lembra de uma palavra Tá bom? Selo Lítia Eu sei O nome de entrega E isso é maravilhoso Porque também É a palavra Que já fixa aí na cabeça Do seu cliente Essa é a promessa Mais poderosa do selo Max A selo Lítia Ela é Tá presente aí Na cabeça De toda mulher Da maioria das mulheres Então é um produto Que você imagina Você pode conversar Com a sua mãe Sobre ele Pra saber O que ela O que ela Acha do produto Quais são as objeções dela Quais são as dores Que ela tem Sobre o seu Lítia Você pode conversar Com a sua esposa Ou você pode conversar Até mesmo Com você mesma Talvez você seja Até mesmo Uma persona do selo Max E aí Pra nós mulheres Esse produto Representa muita coisa Representa a chance De gostar Do seu próprio corpo Do jeito que você Sempre quis Então Não só Tirar A selo Lítia Apagar A selo Lítia Deixar a pele mais firme Deixar a pele mais bonita Colocar um short Sem medo Uma saia Sem medo Ir pra piscina Sem medo Sem vergonha Do que as outras pessoas Vão olhar A gente fala muito Que as dores sociais Os medos As paranoias sociais São As mais poderosas Quando a gente está falando De produto De oferta Então Lembra aí O que a mulher passa Quando ela Tá muito estranho Eu falando assim Com essa Com essa Com essa caracterização Tá estranho Eu sei Mas foca aqui Foca aqui Porque é importante Que a gente entenda Isso A mulher E vocês vão ver Isso ao longo De todo o hangout Cara Selo Lítia Quando eu digo Que é um produto Que você pode Conversar com a sua mãe Com a sua esposa Com a sua tia Com a sua prima Com você mesma Sobre ele É porque Esse produto Eu não sei se você já pesquisou Sobre ele Mas é um produto Que vem Numa consistência de creme Ok E que quando a mulher Passa Ela não só usa o produto Mas ela também Cuida de si mesma Ela tem um momento Ali com ela mesma Então Por que? É um produto Que em forma de creme Você aplica Com automassagens E a gente E a gente tem aí Todo um preparo Toda uma educação Ao longo desse funil Falando sobre essa automassagem Sobre esse cuidado Então É um investimento Completo na mulher Olha aí gente Já vai pegando aí Os argumentos de venda Ok O seu Max Ele é uma oportunidade Da mulher se cuidar E gostar mais Do corpo dela Então É sensacional A gente tem aí Uma faixa etária Ok É de 25 A 64 anos Eu sei A faixa etária É bem grande Essa janela Esse range aí De faixa etária É bem grande É Mas A gente também Vai revelar pra você Quais são as faixas Que melhor estão Performando Nos últimos testes Ok Então vai acompanhando É Outra coisa também É Pra gente falar Que nesse momento São as páginas Que mais vendem Então eu vou apresentar Essas páginas Pra você agora Pra gente também Olhar um pouquinho E os benefícios E alguns gatilhos Que a gente tem Ao longo dos funis Desse produto Beleza? Então vamos lá Deixa eu compartilhar Minha tela aqui com você Só um minutinho Tá aparecendo aí Certinho? Show de bola Obrigada Então vamos lá Esse aqui é o advertorial Tá bom Esse advertorial Que melhor tá performando hoje Que é o novo removedor De celulite americano Chega ao Brasil A promessa é forte A gente consegue perceber Que até mesmo Pela headline Da advertorial já Ok Que é um advertorial Focado no produto E na promessa Tá bom? Então ó Vocês podem ver Tem um videozinho aqui Ele simplesmente derrete A celulite Deu pra todo mundo ouvir? Não sei se foi com som Então vamos lá Olha A gente tem aqui Muita prova social Muita prova social E se você É Entrar até Nos materiais do produto Na hora que você for Divulgar o seu Max Você vai ver Que realmente Ele é um produto Muito forte Gente A gente tá falando aqui De um produto Que tem comentários positivos Sempre os feedbacks São muito positivos Ok? É claro que todo produto Tem Pessoas que fazem comentários negativos Isso Você vai esbarrar com isso Querendo ou não Mas Tem muito comentário positivo E muita gente volta a comprar Beleza? Isso é muito bom Muito bom mesmo Essa aqui é A página Atenção ao link Vocês conseguem ver o link? Aqui Selumaxbrasil.com Atenção ao link Ok? Certinho pra você divulgar Esse link tá disponível Na plataforma Pra você divulgar E essa é a página Que Que melhor tem performado A página sofreu atualizações Então É muito importante Que você esteja atento Sempre as nossas comunicações Ok? Atenção gente Lê o FAQ do produto Ok? Eu tô passando aqui pela página Mas lê o FAQ Ó No FAQ O FAQ Ele é todo pensadinho Tá? Então O FAQ ajuda você Na hora de converter Então estuda o produto Não vai Não entra numa De começar A A divulgar o produto A anunciar E acabou Entendeu? Só Só faz isso Estuda o produto Pra você ter argumento De verdade Pra você saber Sobre o que você tá vendendo E se destacar O seu conhecimento O seu empenho Vai destacar você Entendeu? Vai destacar você Nos seus resultados Então se você quiser Ter um resultado Que seja menor Ok, beleza Mas se você quiser Realmente destacar Se você quiser Realmente ter resultados Que estorem Tá? Ó Aqui mais Prova social Mais prova social Muita prova social Ok? Se você quiser ter um resultado Tem garantia Produto Se você quiser ter um resultado Que realmente destaque você Então estude E se dedique Tá? Essa é a nossa dica E a gente também tem Páginas de depoimentos No Celu Max Não faltam provas Que o Celu Max Funciona E prova disso Aqui ó Vídeos Aí a Jéssica Muito simpática Falando pra gente Que funciona As fotos Posts Então tem bastante material Pra você divulgar E pra você aproveitar Beleza? Voltei Então gente É isso Sente só O potencial E lembra Lembra ainda Que a gente tá Entrando no verão A gente tá entrando no calor A gente tá entrando Na fase das piscinas Das praias Então aproveita Se joga nessa oferta Confia aqui E fica com a gente Até o final Pra você entender Todas as atualizações Toda a estratégia E todas as dicas E orientações Que a gente vai passar pra você Beleza? Agora eu vou passar a bola Pro Thiago Rubens Que tá comandando aqui A nossa aula vivo Valeu Thiago Espero que vocês aproveitem Cada minuto da aula Valeu gente Até mais Oi 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 É Bom Então Antes de mais nada Espero que você esteja aí Com seu caderninho Anotando tudo Tá? É Anota tudinho aí E um recado Muito importante Cara Separa todas as suas dúvidas No final de cada apresentação Beleza? E você vai mandando lá No aula .setplay.com.br Que a galera tá aqui Já separando todas as perguntas Para ir respondendo Ao longo do Da aula ao vivo Tá? Eu vi ali que tem gente falando Que tá pela primeira vez Assistindo A aula Que é recém-chegado Na Academy Então Só pra Deixar Bem redondinho Como é que funciona Então Todas as suas dúvidas Você vai Guardando Vai separando aí E no final de cada aula Você coloca lá Lá no comentário Lá não Aqui né No comentário Dessa página Beleza? E que ao longo do Hangout A gente vai Responder De acordo com o especialista Beleza? Bom Então a Brenda acabou De falar pra gente Um pouquinho Das páginas Um pouquinho Das atualizações Do Selo Max E também Nós temos novidades Na recuperação De vendas Né Brenda? Conta um pouquinho Pra gente aí Como é que tá sendo Esse trabalho Por favor Exatamente Tiago É O que a gente Queria falar Um pouquinho Aqui Sobre Pô gente Eu sei que Eu tô parecendo Que eu levei uma surra Mas não é isso Tá? Era pra ser um zumbi Era um zumbi Até umas horas atrás Mas tudo bem Vamos lá É Sobre recuperação A gente queria falar É Pra vocês Sobre o trabalho Além de todas As vantagens Aqui Que eu já falei Um pouquinho Na do Selo Max De ser uma oferta excelente De estar na hora No timing já Pra você vender De ter novas estratégias E tudo mais Esse é um produto Que tem um trabalho De recuperação Muito sério Recuperação de abandono De check-out Recuperação de boleto Pra insistir Pra estimular Ali a compra O pagamento do boleto Tem recuperação De carrinho E também tem trabalho Com cartão cancelado Então além De todos os esforços Aqui Nossos Da sua gerente Quando você Afiliado Do Selo Max Parteiro do Selo Max Vem e fala Olha tem essa cliente aqui E tal Você pode ver pra mim Você pode me ajudar A gente sempre tem Nossos esforços aqui E a gente também Tem um trabalho Muito Muito legal Da parte do produtor Do Selo Max Então Toda a Recuperação Da venda Ela acontece Tanto que hoje Com todas as variações Também Variações mínimas Ali A recuperação De boletos Do Selo Max Ela fica na faixa De 30% De conversão Que é uma conversão Muito boa Isso se deve A um trabalho Muito bem pensado Um trabalho De copy Um trabalho Com funis de e-mail Um trabalho Que favorece A você Afiliado Então Essa recuperação Que acontece De boleto De check-out De cartão cancelado É uma recuperação Também Que acontece Das suas vendas E as suas vendas Quando são recuperadas Elas caem Para você Então Todos nós Acontece um trabalho Assim incrível Para que Você venda E converta Mesmo quando O cliente Por exemplo Gera um boleto E ele vai pensar Se vai pagar Antes dele pensar Se vai pagar A gente já está Trabalhando a comunicação Tá bom? Então é bem Foda mesmo Valeu Show de bola Bom Então Continuando agora Com as atualizações Do Selo Max Então Nosso Querido gestor De tráfego Leonardo Aranda Cara que está Assustador Nesse momento Vai falar Para a gente Um pouquinho Sobre a estratégia Facebook Ads Contigo Leonardo Fala galera Mais uma vez Se vocês acham Que a Brenda Está feia Imagina eu Seguinte Vamos falar Deixa eu me desmontar Aqui primeiro Para ficar menos Assustado A galera aqui Não gostou não Então calma aí Voltemos Voltemos Então vamos lá Falando um pouquinho Das estratégias Do Selo Max Tá Eu vi que muitas pessoas Têm comentado com a gente De bloqueio Com o Selo Max Até nos comentários aí Eu já vi gente Falando a respeito disso Então o que a gente Tem recomendado Para os afiliados Que de repente Já rodaram Colastrina Ou que já investiram Na ferramenta Do Hotlink Plus É usar essa ferramenta Como um redirecionador Para poder Anunciar O Selo Max Com menos incidência De bloqueio Apesar da orientação inicial A gente Recomendar Não usar o Cloaker Mas sim O redirecionamento Nesse momento Como estrutura inicial Até para a fase De testes Do produto Validação Dos teus criativos A gente tem recomendado A campanha A estratégia Um Uma campanha Um conjunto E um anúncio Tá Mas você também pode Se você tiver um orçamento Um pouco maior Você pode usar a estratégia É 151 Onde Você coloca O orçamento Em CBO Para quem não sabe O que é CBO Como já me perguntaram Na última Na última aula O CBO É a aplicação Do orçamento Na campanha Tá Então você Coloca um orçamento Maior Na campanha Tá Aplica ali Cinco conjuntos E aí você faz Uma validação Mais fácil Dos teus criativos Tá bom Em termos de orçamento A gente está recomendando Entre 20 e 50 reais Por conjunto Então se você vai colocar Cinco conjuntos Aí A gente Recomenda você colocar 250 reais por dia Entre 20 A 50 reais Que daria De 100 A 250 reais Por dia Dependendo do teu orçamento Logicamente A faixa etária Principalmente No começo Do Do teste Onde você vai validar Os teus criativos Público Mulher Porque a gente Está falando de celulite A princípio A faixa etária Você pode colocar Uma faixa etária Aberta De 25 A 54 54 54 anos Nesse primeiro momento Que foi o range Que a gente viu Que tem a melhor Performance Então Eu acredito Que você já segmentando Para esse range Você vai ter um retorno melhor A princípio Você coloca Somente mobile Feed Os posicionamentos Feed do facebook Instagram O período de conversão Janela de 7 dias Muitos afiliados Sempre me perguntam Como começar a campanha Se é rodando Para initiate Ou Para check out No caso Do selo max A gente recomenda Rodar com O initiate Esperando Aquelas 100 ativações De 50 A 100 ativações Que o facebook Recomenda Tá Mas Que você Também pode Se você quiser Testar direto Para compra Nada impede Que você teste Direto para compra Mas Inicialmente A gente recomenda Você iniciar Com o initiate Check out Chegando A As 50 Entre 50 E 100 ativações Logicamente Quanto mais Melhor Que é o que O facebook Recomenda lá No helper dele Tá bom Estados que mais Vendem A gente tem Hoje Uma Deixa eu pegar Minha colinha Aqui Que está Numa outra Janela Numa campanha Que a gente tem Rodado aqui Recentemente A gente viu Que os estados De maior incidência Da compra Foi São Paulo Minas Gerais E Paraná A princípio Tá Eu já falei isso Para vocês Algumas vezes E volto a repetir Para quem está Chegando agora Para quem Não assistiu Outros Hangouts Nossos Outras aulas Nossas Que todas Essas Recomendações Que a gente Passa São As melhores Práticas De acordo Com os nossos Testes São Os nossos Resultados Tá Mas não quer dizer Com isso Que você tem Que ficar Limitado A Esses Parâmetros Você pode Sim Testar Outro público Testar Interesses Testar Outros Estados Inicialmente Muitos Afiliados Colocam Brasil Ao invés De já Segmentar Por Estados Específicos E aí Com isso Os teus Resultados Podem ser Diferentes Diferentes Dos nossos Tá Todas Essas Métricas Que a gente Passa São Os resultados Do que a gente Fez de validação Tá bom Então Deixa eu voltar Para outra Colinha aqui O interesse Como eu falei Você pode Colocar Algum Interesse Mas Num primeiro Momento A gente Fala Para deixar Aberto E a gente Verificou Que os Dispositivos Que mais Vendem São Da versão Android Porque a gente Acredita Que é o Maior Dispositivo De mercado Para Para uso No Brasil Apesar Do que O IOS No Iphone Ele Também Tem Uma Boa Aceitação Mas Como o Android Tem Um Volume Maior Logicamente O Resultado Acaba Sendo Maior Também Copies A gente Fala Para vocês Usarem A princípio As copies Mais curtas Até observando A questão Do Facebook Que limitou Agora A headline Com Três linhas Então Não adianta Você Botar Mesmo Que você Bote Uma Copy Mais Longa O ideal É que Você Já Desperte O interesse Naquelas Três Primeiras Linhas Que é O que Vai Aparecer Para o Teu Lead Então Não adianta Você Deixar A tua Oferta Lá A partir Da quarta Linha Que A pessoa Vai passar Batida Pelas Três Primeiras Não vai Ver O que Você Quer Dizer E Não vai Clicar No teu Anúncio Tá bom Em termos De material Que a gente Coloca No Dropbox A gente Tem fotos De influenciadoras A gente Tem fotos Reais Do produto E de Pessoas Que tiveram Resultados Com o Selo Max Depoimentos De clientes Reais Então Todo material Que está lá Vocês Podem usar Como Material De divulgação Mas a gente Também Recomendo Vocês Criarem O próprio Material De vocês Porque Acredito Eu Que O afiliado Que Desenvolve O seu Seu próprio Material É aquele Que tem Maior Chance De ter Melhores Resultados Porque Ele Acaba Se destacando Frente Aos Demais Que Estão Limitados Ao que A gente Disponibiliza Tá bom O que Dá mais Resultado Que a gente Tem Observado São os Vídeos Mais Vídeo Do que Imagem Então Você pode Usar Por exemplo Um vídeo Que a gente Disponibilizou Recentemente Que é o Vídeo Da Planta Carnívora Que a gente Fala Que é Uma Matéria De uma De uma Mídia Televisiva Não me Recordo O Canal Mas Que o Vídeo Tá ali Na Íntegra E aí Você pode Usar Aquilo Que de Certa Forma Aquele Vídeo Já Conecta Com Selo Max Porque No Final Dele Ele Fala De um Spray Que você Coloca Na Que você Aplica No Corpo E te Dá Resultado Então Ele Conecta Bem Com Selo Max Que Não É Um Produto Em Cápsula É Spray Então Isso Tem Trazido Bom Resultado Então Vale A pena Usar O Vídeo Deixa eu Ver o que Mais Aqui Então Falei Dos Estados São Paulo Minas E Paraná Falei Da Faixa Etária O Que eu Tenho Percebido Aqui A faixa Etária Ele Tá De 25 A 54 Mas O Que eu Tenho Percebido Nos Meus Testes É Que O Range De 35 A 44 Ele Apresentou Melhor Performance Frente Aos Demais Mais Uma Vez Eu Falo Pra Vocês Testarem Isso Foi Resultado Dos Nossos Testes Aqui Não Quer dizer Com isso Que isso É Verdade Absoluta Não Quer dizer Com isso Que os Outros Públicos Não Compram Tá Bom Use Sempre Na tua Fanpage Falando De Fanpage O Que a Gente Viu Que Engaja Melhor São Fanpages De Dermatologistas Né Porque a A gente Tá Falando De Celulite Tá Falando De Pele O Tiago Tá Que nem Maluco Aqui Balançando A cabeça Tá Me Estraindo O Que a Gente Fala É O Perfil De Dermatologista Ele Tem Apresentado Uma Maior Proximidade Com o Público Porque a A gente fala De Pele Fala De Celulite E De Doutoras Como se fossem Médicas Isso Tem Engajado Bem Ou Ainda De Pessoa Persona Transformada Entendeu Onde Na tua Cópia Você pode Falar De Uma Pessoa Que Sofreu Uma Transformação Usando Aquele Produto E Se Embasar Nos Depoimentos Reais Que A Gente Tem Disponível No Material Tá Bom E Deixa Eu Ver O que Mais Aqui Eu Tô Nesse La E Cá Pessoal Porque Eu Tô Alternando Telas E Também Porque Eu Tô Fazendo Uma Recapitulação Do Que Já Foi Dito Anteriormente Tá Em Termos De Estratégia A Gente Mudou Muito Pouca Coisa Do Que Foi Apresentado Anteriormente Sempre Tem Uma Novidade Ou Outra Mas É Basicamente O Que A Gente Já Apresentou Anteriormente Daqui A Pouco A Mari Vai Disponibilizar Essa Estratégia Atualizada Com Tudo Isso Que Eu Tô Falando Aqui Tá Mas É Mais Ou Menos O Que Vocês Quem Já Viu Mais Ou Menos O Que Você Já Viu Lá No No Material Anteriormente E Tem Mais Uma Coisinha Que Eu I Falar Aqui Um Minuto Só Você Pode Usar Nas Tuas Copies O Ideal É Que Você Tente Chamar Atenção Já Nas Primeiras Três Linhas Então Você Pode Usar Emoticons Ali Para Despertar O Interesse Despertar A 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 Fotos Bem Chamativas E Você Pode Usar O Vídeo Tá E Ainda Me Perdi Aqui Porque Eu Estou Só Com O Olho Deixa Eu Tirar Essa Porra Aqui Tá Me Atrapalhando A Verdade É Essa Além Além De Tá Feio Pra Cacete Tá Me Atrapalhando Aqui Na Visão Então Vamos Lá Feeds Do Facebook Instagram Isso Lembrei Feeds Do Facebook Instagram Vamos Direcionar Para Esse Posicionamento Que É O Que Tá Dando O Melhor Resultado Mais Pra Frente Eu Tava Trocando Uma Ideia Com O Matheus E Ele Trabalha De Uma Forma Ele Roda As Campanhas De De Uma Forma Eu Rodo De Outras Então A gente Vai Discutir Isso Mais Pra Frente Da Forma Como Ele Apresenta As Estratégias Dele E Da Forma Como Eu Apresento Pra Vocês Entenderem Que Até Dentro De Casa Existe Uma Divergência Na Forma De Trabalho Então Mais Uma vez Não Existe Certo Errado Tem Que Testar Tudo Entendeu E O Seu Resultado Ele Pode Ser Diferente Do Meu Mesmo Aplicando As Mesmas Regras Tá Então Acredito Que Por Hora Daqui a Pouco Se Eu Lembrar Mais Coisa Eu Chamo A Palavra De Novo Mas Por Hora O Que Eu Tenho Pra Passar Pra Vocês Em Termos De Estratégia É Isso Tá Daqui a Pouco A Tira Todas As Dúvidas Que A Dai Já Tá Separando Aqui Filtrando Então Tem Alguma Dúvida Eu Deixei De Falar Alguma Coisa Pode Mandar Lá Nos Comentários Que A Gente Responde Já Já Tá Bom Vou Passar A Palavra De Novo Pro Tiago Agora E Se Eu Lembrar De Mais Alguma Coisa Eu Volto Pra Falar Pra Vocês Aqui Tá Bom Até Daqui A Pouco E Quem Tá No Youtube Aqui Que Eu vi O É Só Pra Falar Que Eu Vi O Comentário Aqui Que Tem Gente No Youtube Ainda Quem Tá No Youtube Vai Lá Pra Aula .7play.br Tá Aí Embaixo Na Barra Porque Ali Você Consegue Colocar As Suas Dúvidas Botar Seus Comentários E A Gente Responde Pra Vocês Daqui Pouco Tá Bom Bola Tiago É Contigo Show De Bola Bom Galera Então Como A gente Falou No Início A gente Vai Ter Sorteio Então Vai lá Agora Na Fanpage Não No Instagram Da 7play E No Último Post Ou Primeiro Post Tem lá O post O Antes Colocou Lá Bonitinho Sorteio Ao Vivo E Você Vai Comentar Para Você Concorrer Então Ao ingresso Para Start No Final No Final Da No Final Da Aula Ao Vivo Beleza Então Nossa aula Viva Ela vai até Meia-noite Sete Então Fica Fica Não Vai Embora Você For Sorteado E Você Não Tiver Ao Vivo Vai Passar Para Outro Beleza Então Como o Léo Falou Todas As suas Dúvidas Precisam Serem enviadas Aqui No Aula Sete Play Ponto Com Ponto BR Beleza Galera Bom Tem um Comentário Aqui Que é Praticamente Uma dúvida Que caiu Justamente Na Nosso Próximo Conteúdo Que é o Seguinte Do O.sato Tá aqui O.sato Não tem Foto Não sei Se é menino Ou se é menina Bom Quando alguém Comenta que o Spray Da matéria Se acha Em qualquer Farmácia Ou algo Do tipo Eu simplesmente Excluo O comentário Dela Ou tento Argumentar E falar Sobre as Vantagens Do seu Max O problema É que esses Comentários Cria Mais uma Barreira Para quem Quer Comprar E a Brenda Teixeira É Pedir para a Brenda Já pegar Esse gancho Aí Para falar Um pouquinho Da estratégia De um A um Do seu Max Perfeito Então vamos A estratégia Um a um Lá Aqui Para o Selo Max Beleza Bom Com o gancho Que o Thiago Trouxe Eu vou Vou até Reler Aqui Quando alguém Comenta Ok Beleza Vamos lá O produto O.sato Prazer Prazer Falar Com você O produto Ele Ele é sempre Único Tá A pessoa Ela não Vai encontrar Em qualquer Farmácia O selo Max O seu link Ele é Único O acompanhamento Que ela tem Com o selo Max É único O suporte Que ela tem Com o selo Max É único E a ação Do selo Max Também É única Ok O ideal É que você Vá até O comentário Do seu cliente Você não Ignore Porque até Mesmo Um cliente Que Tá Que ele Vem até você Trazer muitas Vezes um Problema Um prospecto Que ele Vem até você Trazer muitas Vezes um Problema Ele se Torna Depois Um super Cliente Quando você Dá atenção Para ele E Fala Fala Como ele Convence Ele a comprar Beleza Então você Pode Fazer o que Chamar essa Pessoa Para conversar Com você No inbox Tá bom E aí Não é legal Você deixar Comentários Que surgem Ou ainda Comentários Até que Ofendam Muitas vezes A página E você Já pode Ocultar Esse comentário Mas Chama essa Cliente Para conversar E aí Quando você Vai chamar A cliente Para conversar Qual estratégia Você pode Seguir Eu preparei Aqui Um roteiro Em conjunto Com o produtor A gente Analisou Várias Conversas De conversão De clientes E tudo mais E aí A gente Juntou Argumentos Gatilhos De copy Enfim Que Tem convertido Bastante Cliente Só na conversa Um para um Tá bom Então ali É uma Duas conversas Que você faz Durante o dia Enquanto A automação Tá funcionando Sozinha Beleza Então vamos lá Qual é Esse roteiro Prepara Prepara aí Papel Caneta Se você não é Uma pessoa De papel Ou de caneta Prepara aí O bloco de notas Ou o que for Ok Manda pra você Mesmo no whatsapp Agora O roteiro Que eu vou passar Tá bom Então Atenção Eu vou passar Bem devagar Pra você Poder seguir tudo E se tiver Alguma dúvida Pode comentar Aqui Pra gente Em Aula.7 Play.com.br Tá bom No youtube não Então vamos lá O primeiro gancho Que você vai utilizar É o gancho Da curiosidade Esse exato roteiro Tem funcionado Muito bem Tem uma taxa Imensa de resposta Então vamos lá Qual é O comentário Que você vai seguir A mensagem Que você vai mandar Oi Fulano de tal Fala o nome Da pessoa Pra ela Pra você poder Conectar Ok Opa Mateus Oxi Eita Poxa É Vamos lá Qual é a mensagem Que você vai mudar Vai mandar Oi Fulano de tal Ok Fala o nome Da pessoa Já pra se conectar Com ela E personalizar Sua mensagem Fala o nome É muito legal Muito bacana Então Oi Fulano de tal Tudo bem Educação sempre Preciso falar com você E aí A pessoa já recebe Essa mensagem Como Opa Precisa falar comigo Então qual estratégia Que a gente está usando aí A estratégia da curiosidade Que já vai manter Esse lead Pra próxima mensagem Tá bom Com a permissão dele Ainda Ou seja Ele te respondeu E está deixando você Responder Ok Que já evita Até em algumas Plataformas de conversa É Spam Tá Então vamos lá Então oi Fulano de tal Tudo bem Preciso falar com você Quando ela responder Ela fala Oi Tudo bem Pode falar O que você quer Sei lá Aí você vai trabalhar O comprometimento Com essa pessoa Porque Se ela chegou Até você Ela demonstrou Interesse Pelo menos Pelo assunto Da celulite Pelo menos Pela dor Que a gente quer tratar Então Você vai falar Dependendo do contexto Tá bom Você vai falar Vi que você Reservou Reservou O selo maxi Por exemplo Quando você Fizer A sua própria Recuperação De boleto Vi que você Se interessou Pelo selo maxi Quando você Fizer A sua própria Recuperação De check out De carrinho Vi que você Se inscreveu Para receber Para receber Notícias Sobre O novo tratamento Para celulite Se você está usando Uma estratégia De chamar Por exemplo Para o manichete Que Que a pessoa Demonstra interesse E ela se Ela se inscreve Ela pede Para receber a mensagem Eu vi Que você Tentou Comprar Quando acontece Com uma cliente De cartão Cancelado Então Está anotando Para cada contexto Você vai usar Um comprometimento Diferente O que vai variar Nessa mensagem De comprometimento Exclusivamente O contexto Em que você Capturou Esse vídeo Ok Para você Sato Que Está recebendo Comentário Ou recebeu Um comentário Desse tipo Falando Da farmácia Você pode falar Oi Falando de tal Tudo bem Preciso falar Com você Eu sou Representante Do seu maxi Você pode Se Se Chamar Assim Tá bom Como representante Porque afiliado Nem todo mundo Entende Então você vai Falar Oi Falando de tal Eu sou representante Do seu maxi E vi que você Demonstrou Interesse Em tratamentos Para Celulite E aí E aí Você vai começar A conduzir A conversa Ok E depois Do comprometimento O que Que você Pode Trabalhar A Reciprocidade Você vai Falar Primeira Mensagem Oi Falando de tal Tudo bem Preciso Falar Com você Depois Vi que você Se interessou Pelo tratamento De celulite Eu posso Te ajudar Em alguma coisa Estou aqui Para tirar Todas as suas Dúvidas Ok E quando você Se dispõe A ajudar Essa pessoa Ela já Baixa a guarda Você baixa a guarda E o cliente Baixa a guarda Então Grava aqui Sempre se Mostre Disponível A ajudar O seu cliente Porque quando você Se mostra disponível Para ajudar O seu cliente Ele se mostra Mais disponível Para você Tá bom Então trabalha Isso De curiosidade Comprometimento Ok Coerência Gatilho da coerência E Reciprocidade E aí Depois da reciprocidade Também tem dois Gatilhos Poderosos Que você pode utilizar Tá bom Que são A prova social Você viu que tem Muito material De prova social Já nas páginas A gente tem bastante Material de prova social Ok Tem atualizações De páginas Que são desenvolvidas Nesses últimos tempos Também Para o selo max Então Fica ligado Aproveita Todo o conteúdo Que esse produto Tem para te oferecer Tá bom Então você pode usar Muito a prova social E também Pode falar Dos benefícios E do tempo De resultado Tá Você pode falar Ah O selo max Tem uma fórmula Tão poderosa Que os benefícios Já são vistos Nas primeiras semanas Eu tenho aqui Por exemplo Alguns Antes e depois Posso te mandar Ok Como você está Em uma plataforma De mensagem Seja no whatsapp Seja no Manichet Por exemplo Você Pode mandar Antes e depois Para ela Você pode trabalhar Ali depoimentos De materiais Que você tem Então aproveita isso Fala dos benefícios De produto Que foca na promessa Da celulite Ok Que é um produto Que realmente Derrete a celulite Enquanto você Aplica de uma forma Gostosa Até De De Uma aplicação Até mesmo Gostosa Ok Então Use Esse roteirinho Se atenta A esse roteiro E Vai dar muito bom Tá bom É uma Uma lógica De mensagens Que dão Muito resultado Para a gente Beleza Se surgir Mais dúvida Você pode Ir mandando Para a gente Pode ir falando Ok Estão acompanhando Estão Anotando Tudo certinho Está fazendo sentido Esse roteiro Para vocês Está ótimo Então vamos lá Últimas dicas Ok Lembrando que o roteiro é Curiosidade Comprometimento Reciprocidade E argumentos De benefícios Tempo de resultado E prova social Tá bom Ah Brenda Eu mando direto A prova social Para cliente Eu mando direto Antes e depois Se acalma E evita spam E evita também O aborrecimento Desse elite com você Tá bom Então vai perguntando E o que me leva As nossas últimas dicas De uma conversão Um para um Tá bom Vamos lá Primeira dica Entra Entende O mundo do cliente Ele não sabe Não conhece A maioria das pessoas Não conhece O mercado digital Ela não sabe O que é uma filiada Então se apresenta Como representante Seu Lumax E aí aproveita Até para usar A terceirização De autoridade Da própria marca Tá bom A marca já vai Te dar Essa autoridade Mas é legal Que seja Uma pessoa Conexão Funciona muito bem E a conexão Ela acontece Muito mais Entre pessoas Do que entre Pessoas e marcas Então apesar De você usar A terceirização De autoridade Da marca É legal Que você se apresente Como pessoa Ah Brenda Tem a minha fanpage É legal Que você se apresente Como uma pessoa Que está ali Respondendo para aquela mulher Tá bom Vai ser muito bom Tenha sempre Compreensão Com o cliente Então o cliente Veio xingar o produto Como no caso Do Sato Ali A cliente Veio falar Que Ah encontro Em qualquer farmácia Entende o lado dela Quando você chegar Para essa cliente Para conversar Sato Não chega Falando para ela Que Que ela está errada Que Ela não sabe O que ela está falando Que ela está prejudicando O trabalho das pessoas Que ela está prejudicando Outras pessoas Que querem Ter a transformação E vão conseguir A transformação Do Selo Max Para ela Evita fazer isso Quando Você chegar Para conversar Com a sua cliente Aproveita Para entender ela Para falar Olha eu estou com você Olha eu entendo É Entendo Completamente O comentário Que você fez Sua filha Ela Mentira Não fala isso para ela Vai lá e faz Fala na educação Tá bom Por quê Ela é uma pessoa Como eu e você A cliente Para ela chegar E falar isso Ela já foi muito enganada Isso é Uma vantagem Nesse momento Específico Para a gente Porque a nossa chance Realmente de ajudar Essa pessoa Então quando você Chegar para ela Você fala Oi Falando de tal Eu entendo Completamente O comentário Que você fez Na página Eu sei Que muitas vezes Nos passam Soluções Fáceis Mas eu quero Te mostrar Que tem um trabalho Sério Por trás disso Que esse produto Ele Ele só é encontrado Na internet Exatamente Porque A fórmula dele É uma fórmula Especial Específica E a gente Evita Que fraudes Aconteçam Então você A partir do momento Que você fala Para a cliente Que você A entende Que você usa isso Eu entendo você Você tem Tempo E Visão Para poder Argumentar Com ela Que vai ser Muito positivo Para ela Então você dá Um tempo Para você E você Compreende Essa cliente Depois Procure manter Uma conversa Constante Com essa cliente Então Sempre vai Perguntando Eu tenho aqui Antes Por exemplo Eu tenho aqui Antes e depois Que recebo De centenas de mulheres Todos os dias E que o seu máximo Recebe De milhares De mulheres Todos os dias Eu posso te mandar Você Fazendo perguntas Para ela Abertas Você vai Fazendo com que o cliente Cada vez mais Se comprometa Com a Com a mensagem E fazendo com que o cliente Cada vez mais Se comprometa A entender Você E acreditar Nos seus argumentos Quando você Vai perguntando Você Cria conexão Tá Você se mostra Ali presente E a última Dica É Aproveita Todos os materiais Disponíveis Para você Nos materiais Do produto Aproveita Todos os materiais Disponíveis De antes e depois De vídeos Tudo Que tem Lá No Dropbox Eu sei Eu sei Por exemplo Que a Mari Não é Mari Já está aí Com todos os Com todos os materiais Para apresentar Para você Só para te dar Um panorama geral De tudo Que tem disponível Para que você Anuncie E também Se destaque Com o selo Max Aproveita Os materiais Para a parte Do zero E é claro Também Como o Léo Apontou Se dedica A se destacar Se destacar De todas As campanhas De todas As ofertas De todos Os anúncios Que tem Tá bom Mas sempre Partindo do material De base O material de base Ele é um material Que foi testado Que foi validado Que foram feitos Vários testes Em cima Não é à toa Que a gente Sempre está atualizando O material Beleza Então eu fico Para quem Espero que você Tenha aproveitado O roteiro E é isso aí Vai lá Anderson Anderson Bom, vamos lá Anderson, coloca para mim Por favor de novo Os stories Os stories não O Instagram Do 7Play E se você pode Colocar aí na tela De novo aqui Como você fez Na outra hora A postagem Calma aí Tem gente com dúvida? Cara, tem aqui João Paulo, mano João Paulo Mari, não estou achando Esses stories Para fazer o comentário Tiago, vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Calma aí Eu vou Além de mostrar aqui Copiar o link Eu vou colocar Nos comentários Da galera lá Para quem quiser comentar Ah, show de bola Vou colocar nos comentários Lá no Aula.7play.com.br Se você não tiver No aula.7play Você não vai conseguir visualizar E também Provavelmente Não vai conseguir Fazer perguntas Ok? Segue aí Tiago Vou colocar nos comentários Perfeito Perfeito Cara, antes de a gente continuar Responde nos comentários Quem é que está com o caderninho Na mão, mano Porque que aula que a Brenda Deu agora, velho Sério Quem está com o caderninho Anotou cada passo a passo Cada gatilho que a Brenda apresentou Está aí pelo menos Um quilômetro na frente Porque realmente A venda 1x1 A estratégia de conversão 1x1 Ela é muito importante Muita gente deixa de dinheiro na mesa Por não fazer Ou fazer errado Então, cara Anota aí Tudo que a gente está falando aqui Porque É É muito Importante Beleza? Bom Então todo mundo anotando Eu estou anotando Eu estou anotando Show de bola Bom, então vamos lá Continuando Agora Mari Marçal Vai falar um pouquinho Para a gente aí Do conteúdo Que a gente está disponibilizando Lá no Dropbox Eu levo um susto Toda vez que eu apareço Gente, sério Está ridículo isso daqui Mas é só hoje, né? Bom Vamos lá É Eu vou Primeiro Eu acredito que Acredito não, né? A gente já leu aqui Depoimentos de pessoas Dizendo que são novatos Aí na 7Play Então Muita gente ainda não acessou 7Play Academy Ou Não sabe onde encontrar O selo Max lá dentro Então eu vou compartilhar Minha tela com vocês Para eu poder explicar O passo a passo Para você se tornar Parceiro desse produto E para você Dar uma conferida No material Que a gente deixou disponível E que foi em cima também Do que o Léo Apresentou para a gente Mais cedo Beleza? Então eu vou compartilhar Minha tela Anderson Me avisa quando eu tiver Tudo ok Eu já apertei aqui O botãozinho Para compartilhar Mas eu sou no salto Estava comentando Lá na aula Estou colocando aí já Desculpa Foi? Está aparecendo a tela? Maravilha Bom A minha senha Não está aparecendo não Meu WhatsApp Estou com o WhatsApp aberto Eu preciso Bom, vamos lá Essa daqui é a tela Quando você vai logar Na 7Play Academy Mas se você não é Parceiro 7Play Se você ainda não é aluno E afiliado 7Play Você vai acessar 7play.com.br Depois eu vou pedir Para o Anderson Colocar na tela E você vai fazer O seu cadastro Para se tornar Parceiro Tem lá uma opção Escrito Seja parceiro E aí você Criando login Senha Tudo bonitinho Essa daqui É a sua tela Para logar Na 7Play Academy Então já estou Com o meu e-mail Aqui salvo Minha senha Entrar Essa daqui É a tela principal Da 7Play Academy É a tela que a gente Tem o vídeo do março Dando boas-vindas E aqui a gente Tem o nosso Menuzinho da lateral Que tem várias funções Super interessantes Para você Parceiro 7Play Afiliado do zero Que é o nosso curso Principal Aquele curso Para quem está Começando no mercado Precisa Entender como faz Para trabalhar Como afiliado Entender os conceitos Enfim Alguns outros cursos Que a gente também Deixou disponibilizado As aulas ao vivo Essa aula ao vivo Depois a gente Vai estar disponibilizando Aqui nesse menu A nossa vitrine De produtos Que é isso daqui Que eu vou estar Mostrando para vocês Mas apresentar também O resto Tem o nosso blog Que é onde a gente Posta todas as atualizações Todo o conteúdo Que a gente está entregando De novidade Dicas de como vender Lançamento de curso Lançamento de produto Toda a nossa comunicação É feita aqui Dentro do blog As nossas ferramentas Que a gente indica Ferramenta para automação Ferramenta para construção De estrutura Qualquer dica possível Para o seu dia a dia De afiliado Em nível de ferramentas Vai estar aqui Contato Você vai mandar Um e-mail Para a gente Vai para uma tela Para você comentar E a gente recebe Via e-mail E falar com a sua gerente Já vai direto Para o WhatsApp De nós aqui Da gerência Ou o meu Ou o da Bianca Ou o da Dai Mas o que eu quero Mostrar para vocês Está aqui Nossa vitrine Aqui você vai acessar Os produtos Que a gente trabalha E hoje a gente está falando Do Selo Max Então se você não é Parceiro do Selo Max Não é afiliado Vai clicar aqui Tem um vídeo da Brenda Mais um vídeo incrível Dela apresentando a oferta Apresentando o produto Seus benefícios Falando um pouquinho Do que é importante Para o afiliado E para o cliente E logo aqui embaixo Você tem o botão Para se tornar afiliado Que é esse daqui Solicitar a filiação Que você vai direto Lá para a Monetize E tem esse daqui Que é o link de material Então eu vou clicar aqui E eu vou direto Para o Dropbox Para o material Do Selo Max Tudo que o Léo Apresentou para vocês hoje Está aqui Nesse material Eu não vou abrir Pasta a pasta Eu não vou abrir Conteúdo por conteúdo Eu só vou mostrar Para vocês O que a gente tem aqui Por alto Para vocês poderem Depois abrir E analisar todo o processo A gente tem As melhores campanhas De conversão Que a gente coloca Aqui dentro Copy que você vai usar No Facebook Criativo campeão Lembra que o Léo Falou para vocês Do vídeo Daquele vídeo Da planta Que está um sucesso Aí com a divulgação Do Selo Max Então ele vai estar Aqui dentro Vou abrir esse Para mostrar para vocês Criativo campeão Esse criativo A gente disponibilizou No dia 27 de setembro E ele vem arrebentando De venda Até agora Ele é sucesso E aí a gente tem Copy para ele Tudo direitinho Tem os depoimentos Exemplos de anúncio FAQ O FAQ é muito importante Lembra que a Brenda Falou lá no início Sobre o FAQ Da página de vendas A gente também tem O FAQ aqui completo Com todas as dúvidas As principais dúvidas Do cliente Referente ao produto Imagens Lookalike As páginas O público As regras do produto E os vídeos Bom O que que eu preciso Que vocês tenham Muita atenção Antes de começar A trabalhar com o Selomax Ou antes de começar A trabalhar com qualquer Produto 7Play Todos eles Você vai encontrar Essa pasta aqui Regras do produto É muito importante Que você siga Todas essas regras O Selomax Ele é um dos nossos Ele é um Ele é o único produto Que a gente tem hoje Na vitrine Que é proibido O uso de Google Ads Para a palavra-chave Exata do produto Logo você não pode Fazer Google Ads Com o nome Selomax A gente colocou Isso aqui nas regras A gente fez um comunicado No grupo de parceiros A gente fez um comunicado No blog Do 7Play Academy E a galera Permanece Fazendo anúncio De forma errada Permanece subindo Google Ads Com a palavra-chave Do produto A gente tem avisado A Dai tem feito Semanalmente A limpa Que é o que a gente fala A gente tem analisado Todo o conteúdo Dentro do Google Dentro do Facebook Todas as regras Para elas não serem Quebradas Mas essa em específico Eu vou avisar Eu já avisei anteriormente Vou avisar mais uma vez Se a gente pegar Anúncios Afiliados Repetindo essa Repetindo essa Essa Quebrando essa regra Mais uma vez A gente vai cancelar A filiação Então é muito importante Que você siga As regras do produto Em específico Essa agora Do Selo Max Que é o único produto Que a gente não pode Estar trabalhando Com o Google Ads Para a palavra-chave Beleza? Então aqui você tem Todo o conteúdo É importante Que você fique de olho Lá no blog Que eu mostrei Porque é onde a gente Coloca a atualização Né? O blog está aqui Então eu preciso Que você fique de olho Em tudo Beleza? Agora eu vou voltar Para a minha tela Para eu poder mostrar Outras coisas Para você Mostrar não Falar outras coisas Para vocês Só um minuto Anderson Volta para mim Por favor Alguém me avisa Quando ele tiver voltado Voltou? Obrigada Anderson Bom, então Seguindo as questões Do Selo Max Seguindo as atualizações Tem algumas coisas Que eu preciso passar Para vocês Até respondendo Já algumas perguntas Que foram feitas No comentário Aqui da nossa live O domínio Selo Max.com.br Ele foi bloqueado No Facebook Há mais ou menos Duas semanas Isso durou Sei lá Menos de De meio dia A gente viu isso rápido Sinalizou Para o Adriano Sinalizou Para o produtor Ele já fez A correção No momento Então alguém Perguntou Como eu vou Promover um produto Que a URL Está bloqueada No Facebook Lá no início Da aula Lá quando a Brenda Estava apresentando Ela frisou bastante Gente Vocês estão olhando Este domínio Selo Max Brasil Selo Max Brasil Esse é o domínio Novo do Selo Max Que anteriormente Era o Selo Max.com.br Então o produto Sim teve O bloqueio No Facebook Mas foi Imediato A correção Ele criou Novas páginas De depoimento Ele criou Nova página De depoimento Com a URL Nova Ele criou A página Em branco Que a gente Põe lá Na Monetize Com a URL Nova E ele direcionou A URL Principal Para essa Selo Max Brasil Então não se preocupem Em relação A isso Beleza? Está tudo certo O produto está rodando Muito bem O produto vende Demais A gente tem Vários afiliados Super satisfeitos Com essa oferta Então qualquer problema Que acontece Em relação a domínio A bloqueio Não importa A gente está sempre De olho E a gente sempre Vai estar resolvendo O quanto antes Para estar passando Para vocês E em parceria Com o produtor Também Que está sempre Presente aí Com a gente Resolvendo as Questões Então A apresentação De material É isso Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Bom Não Não tem O Léo Vai acrescentar Umas coisas Para vocês Mas no decorrer Das dúvidas E a apresentação De conteúdo Era só isso Bom Tiago Vamos seguir Então para as perguntas O que você quer Falar aí E dar de recado Vamos 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 Ah Beleza Bom Então vamos Seguir para a pergunta Alguém tem mais Alguma Coisa para acrescentar É tanta Novidade Que Sempre Fica faltando Alguma coisinha Ficou de boa Todo mundo Brenda Ah Brenda Tem novidades Fala galera De novo Mais uma vez Aqui Bom Depois de falar Sobre a questão Da conversão Um para um É Tenho um recado Importante E também Um alerta Um aviso Para você Principalmente Para você Parceiro Que está chegando Agora Aqui no Seu gameplay Primeiro Para você Que está chegando Agora Bem-vindo Mais uma vez E em segundo Cara Vocês estão vendo aqui Que a gente está Caracterizado Eu estou de zumbi Para quem não sabe Está bom Parece que não está Muito certinho Mas tudo bem O importante é Hoje Por exemplo 31 de outubro É um dia que Acaba sendo Temático Para a maior parte Da Da população Assim Para a maioria Digamos Para a cultura popular É o dia Das bruxas Do Halloween Tudo mais E por isso A gente se caracterizou Dessa forma Para ficar bem Explicadinho Para todo mundo Desde o início Além da questão Da caracterização A gente já Fazer essa festa Com você Levar a festa Que é Que teve aqui De Halloween Que não sabe Play Para você Também Para a sua casa Para o seu celular Para a sua televisão De onde você estiver Assistindo agora É importante Que a gente use Esse momento Para falar Sobre Sazonalidade A sazonalidade Ela é Um gancho A mais Para a sua venda Ela é Uma impulsão A mais Para a sua venda Muitas vezes Porque a sazonalidade Conecta muito rápido Então Uma novidade Que a gente tem É que Nos próximos Nos próximos dias A gente vai ter A Black Friday E para a Black Friday Para o Silo Max Já está tudo acordado Tudo alinhadinho Aqui direitinho A gente recebe Play Entre a produtora A gente já conversou Já chegou Essa conclusão Nós vamos ter Uma promoção especial Do Silo Max Para a Black Friday Que vai calhar Também Com o final do ano Que já tem A Já é uma época Em que as pessoas Costumam ir mais Para a praia Mais para a piscina E se não Pelo menos Tirar férias Então Essa mulher aí A sua cliente Que está agora Na casa dela É muito provavelmente Coração Nova Poca Muito provavelmente Ela está Jantando Está vendo TV Está vendo novela Ela que está Ali Na casa dela Vendo novela agora Daqui a um tempo Ela vai receber A promoção Do Silo Max De Black Friday Que você Parceiro Vai poder aproveitar E ela também Vai estar em uma época Em que ela vai ter Muito mais chances De estar em contato Com mais pessoas Em um lugar Onde ela vai Poder usar Uma roupa Mais Mais confortável Uma roupa Que seja Para sair Então ela vai Estar em contato Com mais pessoas Com isso Aproveita Aproveita A sazonalidade Da Black Friday Assim que sair A promoção A gente vai te avisar Dias antes aqui Para você poder aproveitar E o tempo todo Esteja conectado Com o seu cliente Com o que está acontecendo Então É muito importante Que você Procure as notícias Do momento É muito importante Que você se mantém Atualizado Com o mundo Da cliente É importante Que você Entre por exemplo No Google Trends Para ver Quais são As notícias Do momento É importante Que você se preocupe Com feriados É importante Você pode usar Por exemplo O dia das bruxas Hoje Você poderia ter usado Alguém aí usou O dia das bruxas Hoje Para fazer um post No Instagram Para fazer um anúncio Relacionado a isso Para fazer um post Na sua fanpage Se a sua fanpage Tem bastante engajamento Se você trabalha orgânico Por exemplo Ok Então Temos aí Vamos ter a promoção De Black Friday De Selo Max E o tempo todo Nós temos Novidade Então Quando a sua cliente Ela já está com Um pensamento ali na cabeça Por exemplo O dia das bruxas Hoje Ok Se ela já está vendo Publicação O dia das bruxas Se ela já está Dando um monte de coisa Sobre isso Quando ela acha Um anúncio Que fala sobre O que ela está Vendo o dia inteiro E já pega Esse gancho aí E já conecta E chama a atenção Dela de cara Então Aproveite a sazonalidade Nós vamos aproveitar Vamos trazer Sem promoção Para você Mas O recado é esse Beleza? Valeu Bom Tiago Deu uma sumida Eu fui botar Aqui na câmera dele E ele não estava lá Mari A gente vai seguir O que? Para a pergunta Agora? Já tem pergunta aí? Tem algumas perguntas Sim, Anderson Ele levantou rapidinho Mas já vai voltar Espero que não seja Para o Tiago As perguntas Não Não é E se for para ele Eu jogo para outro Professor aqui Não tem problema O Tiago tem ninguém O Tiago A cadeira está vazia Não, mas pode deixar Que eu sigo aqui Com as perguntas Anderson Obrigada Valeu Bom, gente Então Agora A gente vai começar O A responder As perguntas Que você está colocando Aqui na aula .7play.com.br Se você estiver Mandando alguma coisa No YouTube Não vai rolar Então vamos focar Aqui na tela Da aula .7play.com.br Que a gente vai começar A responder Agora as perguntas Beleza? E Quem sabe Quem acompanha As nossas aulas Sabe Que a galera Do tráfego Rala Do início ao fim Chegou no momento De pergunta É paredão No tráfego Não adianta Então vamos começar Aqui Primeira pergunta É do Alex Ele fez a seguinte A seguinte questão Subi campanha Do selo Max E fui bloqueado Página estava aquecida Com curtidas E comentários reais Usei as copies E os criativos Fornecidos Observação BM era novo E estava usando VM Porém Eu mandava Para o ADV Será que foi isso? Léo Vou pedir pra você Responder essa Pra mim por favor Anderson Fala galera Muito boa noite Pra quem não me conhece Eu sou Leonardo Aranda Agora de cara limpa Sem olhinho Atrapalhando a visão E Seguinte Aproveitando aí Até a deixa Qual o nome dele Mária? Alex Do Alex A deixa do Alex Que foi um dos assuntos Que eu esqueci de passar Um dos recadinhos Que eu esqueci de passar Anteriormente O produtor O produtor Tá testando Uma safe page Que deve liberar Em breve Pra gente Tá Que é Com a intenção De minimizar Esses bloqueios Esses bloqueios Do Facebook Então assim Como eu falei Anteriormente O selo Max Ele tem apresentado Alguns bloqueios Eu recomendei Eu recomendei aí Até quem Você cria Você cria O engajamento Antes de você Mandar direto Pra página de vendas Mas considerando O teu bloqueio Você também Pode fazer um teste E mandar direto Pra página de vendas Tá Enquanto isso A gente tá Trabalhando Pra entregar Pra vocês Essa safe page Que vai ajudar Nessa minimização Dos bloqueios Tá bom A princípio é isso Não tem muito O que fazer O Facebook Não é por conta Do selo Max Não é porque Você tá mandando Direto pra advertorial É porque o Facebook Tá intensivando Esse processo De verificação De bloqueio Então tá limando Uma série de contas Tá Alguns dão sorte Um pouco mais de sorte Conseguem rodar Um pouquinho mais de tempo Conseguem subir Uma campanha Para o advertorial Sem bloqueio Outros Já são bloqueados De cara E aí não tem jeito O que eu recomendo Sempre é Independente Do bloqueio Fazer o processo De solicitação Pra liberar Essa conta Que foi bloqueada Quando você tem O BM inteiro Bloqueado Esse processo Ele fica um pouco Mais difícil Eu ainda não tive Nenhum feedback Positivo Dos meus BMs Que eu também Perdi BM aqui Tá Então eu não consegui Dos bloqueios Que eu tomei No BM Onde eu fui proibido De usar Aquelas contas Para fins comerciais Eu não tive Nenhuma resposta Positiva De liberação Mas de qualquer forma Vale a insistência Perturbar um pouquinho Lá O Titio Mark Para ver se ele Libera Essa conta Em paralelo Você sempre Criar contingências Para você não deixar De rodar A tua máquina Você continuar Subindo campanhas E em paralelo Ao bloqueio Ao processo De solicitação De desbloqueio Você usar Outra conta E subir novas campanhas Por lá Tá bom? Vai lá Mari Obrigada Obrigada Léo Eu recebi Uma pergunta Aqui Na verdade Acabei de ver Que a pessoa Postou Foi a útil Vou até aqui Abrir meu material Porque eu fiquei Numa dúvida Do que a pessoa Me perguntou Eu preciso ver Se eu tô doida Não, tá certo Bom Deixa eu ver aqui O nome da pessoa Fernando Araújo O novo advertorial Já tem HTML Fernando Araújo Não é novo advertorial O advertorial Que a Brenda Apresentou no início Do produto No início Da aula Perdão É o advertorial Que mais converte No selo Maxi E é o advertorial Que a gente tem disponível Dentro do nosso Dropbox Já Depois dá uma conferida Lá por favor Se não for esse Que você quer Me fala Aí manda aqui de novo Pra eu poder Tentar te ajudar E entender aí O que você Mandou Beleza? Mas vamos seguir aqui O Júnior Clemente Tá trazendo um assunto Que a gente até falou Bastante Na terça-feira O Júnior perguntou o seguinte Estou configurando Minha conta de anúncio A forma de pagamento No Paypal Não está aceitando Júnior Na terça-feira A gente recebeu Essa dúvida Na nossa aula E trouxeram Até achei legal Porque foi um afiliado Que trouxe Ele trouxe Uma solução Que pra ele Tá funcionando E que pra outras pessoas Também estão funcionando E aí depois Eu fiquei sabendo Conversando com a galera No privado Pro Paypal funcionar Você precisa adicionar Dois cartões Dentro dele Não adianta Só um Você precisa colocar Dois cartões Dentro do Paypal E aí o Facebook Vai estar aceitando ele Como método De pagamento Beleza? Léo Foi isso que a gente Recebeu na terça Não foi? Tem mais alguma orientação? Não, não é só isso Então, Júnior Não se preocupe Joga mais um cartão Nessa tua conta Do Paypal E ela vai estar Funcionando lá No Facebook Pra você poder Estar subindo Suas campanhas Colocando Como forma De pagamento Beleza? Bom A próxima É da nossa Querida Bia Laino Que veio Na nossa última Seven Play Start Experience Uma queridona nossa Que tá aí Sofreu Mulher que não desiste Botou lá A estrutura no ar A gente deu todo O apoio aqui pra ela Todo apoio necessário E ela foi lá Com garra E conseguiu colocar Sua estrutura no ar E tá super de parabéns Mostrando que é possível Todo mundo Trabalhar como afiliado E ela fez a seguinte Pergunta E eu vou pedir pro Léo Responder Porque o Matheus Resolveu ir no banheiro Logo agora A questão é a seguinte Como analisar As minhas métricas? Grande Bia Tudo bem com você Vamos lá Eu recomendo sempre Principalmente Pra quem tá começando A rodar As primeiras campanhas A você fazer A seguinte análise Você vai ver As tuas campanhas Em três grandes marcos Que é Dentro da janela De sete dias Você vai olhar No primeiro dia No terceiro dia E no sétimo dia Tá? O que que você vai ver Em cada um desses momentos? No primeiro dia Você tem que olhar De maneira global As tuas campanhas Pra ver se as métricas Estão muito ruins Né? A ponto de você Precisar pausar Essas campanhas Então se você tem Um CPM muito caro Se você tem um CTR Muito baixo Né? Abaixo aí De 2% Por exemplo São campanhas Que tendem A não performar bem Então por isso Vale Você pausar Essas campanhas Não manter Ela rodando Porque ela não vai Te dar o resultado Esperado E aí você vai Gastar um dinheiro Que você poderia Estar investindo De uma outra forma Então isso No primeiro dia Considerando que As suas campanhas Estão com métricas Razoáveis Dentro dos padrões Aceitáveis E aí depois Eu posso passar Os valores Aceitáveis Dentro das Métricas Considerando que elas Estão valores Aceitáveis Você vai ver Dentro do segundo Ou terceiro dia Principalmente no terceiro Para ver o seguinte Dos meus Conjuntos totais Vamos considerar Que você tem Cinco conjuntos Ali Quais dos cinco Estão performando melhor E aí você Vai manter Apenas os Que estão performando melhor Os que estão te dando As melhores métricas E os melhores resultados Principalmente os melhores resultados E você vai pausar Os outros Porque como eu falei Lá na frente Lá atrás no caso Se você usa A estrutura De orçamento Com o CBO O orçamento Na campanha Se você pausa Os anúncios De pior resultado Esse orçamento Automaticamente É direcionado Para os outros Conjuntos Tá Então isso No terceiro dia Do terceiro Ao sétimo dia Você tem A intenção De eleger Um anúncio Campeão Um criativo Campeão Que é o que Você vai Trabalhar Com possíveis Escalas No futuro Então Dependendo Da sua campanha A ideia É que dentro Dessa janela De sete dias Um Ou dois Dos cinco anúncios Que você roda Ou mais anúncios Você tenha pelo menos Dois Que te dê resultados Quando a gente fala Resultados É Não só Se você tá com uma Campanha de Init8 É não só te dar Init8 Mas também te dar Uma venda Uma venda ou outra Ou também boleto Né E aí eu entendo Que esse Seria o O criativo Com maior potencial De me trazer Mais vendas Então esse seria O anúncio campeão E que Após a janela De sete dias Eu usaria ele Pra Duplicar Ele Pra aumentar O orçamento Enfim Pra trabalhar De maneira Mais isolada Tá E aí Como eu falei Em termos de métrica O que seria Uma métrica ideal Né Na maioria Dos Dos nossos Produtos Eu digo Que uma métrica Ideal De De CTR Por exemplo Seria acima Dos dois Ou três Por cento Né Qualquer coisa Acima disso Ele é Um CTR Aceitável Ou seja A cada Dez pessoas Que visualizam Teu Teu criativo Teu anúncio Duas ou três Clicam nele Tá Seria o CTR O CPM Seria Na faixa De dez reais Doze reais Pra baixo Né Quanto mais barato Você pagar No seu CPM Melhor Porque você vai atingir Mais pessoas Lembrando que Como eu falei Na última aula Esse Período De novembro E dezembro Considerando que Grandes empresas Passam a anunciar Mais fortemente O teu CPM Vai subir naturalmente Então você pode De repente Pagar Chegar a pagar Em algum momento Mais perto do Black Friday Por exemplo Eu já cheguei a pagar Vinte reais De CPM Vinte e cinco Entendeu? Porque é uma época Do ano Onde a concorrência É maior Mas Em vias de regra Na casa De doze reais Pra baixo De CPM São métricas Aceitáveis E o teu CPC Na casa De dez centavos Até vinte e cinco centavos Ele também São métricas São valores Aceitáveis Mais do que isso Se você está pagando Um CPC De um real Como eu já vi Afiliado pagar Não vale a pena Você Você deixar a campanha Rodando Porque aí você está dizendo Que Uma campanha De vinte e cinco reais Você vai ter Vinte e cinco cliques Porque você está pagando Um real por clique Então É muito Muito caro isso Então seria uma campanha Que eu Já Deixaria de lado Já descartaria ela Porque ela fica muito cara Pra eu manter rodando A não ser que De repente Essa Que está com O CPC De um real Que de repente Ela me gerou Duas Três vendas E uma que eu estou pagando Vinte centavos De clique E ela não me gerou Nenhuma Aí Eu vou apostar Nessa Porque ela está me gerando Mais resultado Mas De uma maneira geral Não é isso que acontece Não é isso que a gente vê Tá bom Então dessa forma Você analisa As tuas métricas Um Três Sete dias No primeiro dia Pausando os piores anúncios Pausando todos os anúncios Se eles estiverem muito ruins No terceiro dia Deixando só os melhores No sétimo dia Pensando em escala Tá bom É isso Mária Obrigadão Léo Bom Agora A pergunta é do Alan Colin E ele Está Super presente Aí com a gente Participou Eu estou toda borrada Participou Da nossa última aula Na terça-feira E hoje também Veio Trazendo suas dúvidas E a dúvida dele É a seguinte Quais as vantagens E desvantagens Do Tabula É uma ferramenta Que traz retorno Principalmente Por ser um canal Onde as copies Podem ser mais agressivas Matheus Mota Vou pedir para você Responder essa Para o nosso querido Alan Estão me ouvindo Fala galera Beleza Boa noite para todo mundo Matheus Mota aqui Então cara Como que funciona O Tabula É Você já deve estar Familiarizado O que é o Tabula Mas muita gente Não deve nem saber O que é O Tabula É uma plataforma De anúncio Onde a gente Trabalha com Native Ads São aqueles anúncios Nativos Que se encontram Naqueles portais De conteúdo Então aqueles Grandes sites Grandes portais Tipo Globo MSN Gazeta 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 esportiva Então Então tem um monte De plataformas As maiores plataformas Que a gente tem Na internet Que recebe Tipo milhões E milhões De acessos A gente consegue Anunciar nessas plataformas Beleza É uma plataforma Totalmente diferente Do Facebook Ads Muito diferente E Uma das grandes Vantagens Que a gente tem Trabalhando com Tabula Principalmente Para quem trabalha Com nichos Mais agressivos Nichos Onde a gente Sofre bloqueio Nichos de emagrecimento Pele Inxaduto Esses Praticamente Todos os produtos Que a gente tem Ofertas Mais agressivas Onde a gente Sofre bloqueio O tabula Tem uma grande vantagem Para trabalhar Com esses nichos Porque a gente consegue Depois de Aprovar As políticas As políticas São bem rígidas Mas A gente consegue Trabalhar Dentro das políticas Deles E quando você consegue Colocar Toda a sua estrutura Dentro do padrão Do tabula Dentro das políticas Do tabula Você roda Campanhas E não sofre Com bloqueio Tipo a sua campanha Vai rodar E você não vai Sofrer mais Com bloqueio Mas Leva muito tempo Para você conseguir Botar tudo Dentro das políticas Deles Por exemplo Para rodar Produtos Consumíveis Você tem que ter Dentro da sua página Justificativas Que comprovam A eficácia Do produto Então você tem que ter Pesquisa científica Comprovando a eficácia Do produto Produto de emagrecimento Você não pode falar Que Emagreceu Mais de um quilo Por semana Então cara É muito chato As políticas Deles Mas depois que você Enquadra ali Naquelas políticas Você consegue rodar Sem bloqueio Tá Beleza Então Uma das grandes vantagens É que a gente tem Grandes portais Onde a gente Anuncia A gente não sofre Bloqueio Depois de aprovar Depois de Você trabalhar Com as políticas Deles Você consegue testar Você Na verdade Você tem que testar É aí que a gente Acaba Perdendo Assim Perdendo muita grana Pra testar Tá Bola uma plataforma Onde os investimentos São bem maiores Do que no Facebook Porque a gente Precisa Deixar A plataforma rodar E aí Quando você começar A rodar os seus anúncios Você vai começar A otimizar Então A otimização É tipo Tem Centenas de Plataformas De portais De notícias Onde o Tabula Vai colocar o seu anúncio E aí Durante Quando você coloca Pra rodar Você vai vendo Quais plataformas Performam bem E quais não Performam E aí você Começa a desativar Esse anúncio De algumas plataformas E começa a otimizar A aumentar o orçamento Para plataformas Que você Está vendo Que tá performando melhor Então Tabula É nada mais do que Você Enquadra Toda a sua estrutura Nas políticas Deles Passou nas políticas Botou pra rodar Botou pra rodar Vai pra fase De otimização Otimização e teste Então otimização é Aumenta o orçamento Pra determinadas Plataformas Tira Remove Algumas Plataformas Não roda Nessas plataformas Que não estão Performando Começa a testar Dispositivo Mobile Desktop Então essa fase De otimização Até você encontrar Realmente Anúncios Criativos Plataformas Que já estão Performando bem Demora um pouco E aí Leva realmente Tem que ter um investimento Maior Para trabalhar com Tabula Beleza Mas É uma plataforma Que eu recomendo muito O lucro lá A margem de lucro Que a gente trabalha No Tabula É menor A otimização Do algoritmo Não é a mesma otimização Que a gente tem Dentro do Pixel Do Facebook A otimização Do Facebook Ele encontra Ele começa A encontrar Os potenciais clientes Ele começa A ter A ganhar otimização Tem um ciclo De aprendizagem Então o algoritmo Do Facebook Trabalha de uma forma Bem diferente Do algoritmo Do Tabula O Tabula Ele mostra O seu anúncio Que você determinou Para todo mundo Todo mundo Que está ali na fonte Ele vai Ser só segmento Idade Ele vai mostrar De acordo com as idades Mas ele não tem Uma otimização Tipo Otimização De público Começar a encontrar Um público qualificado Não Ele não tem Ele mostra Para todos os usuários E aí Você tem que ser Tem que encontrar Essa otimização E a otimização Que você faz É segmentando mais O seu público Beleza E cara O Tabula Quando você acerta A mão Dependendo do produto Que foi um produto Que você tem Trabalha com comissão Legal E você conseguiu Acertar muito Conseguiu encontrar Uma margem de lucro É excelente Porque É impressionante Que o Tabula Você tem Uma constância De vendas Isso é muito louco Por mais que o lucro Seja menor O lucro A margem de lucro É mais ou menos 20% Que a gente tem Na escala Isso Por mais que seja menor Ela é constante Então ela realmente Tem amigos meus Que investem Muita grana No Tabula Tipo 100 mil reais Por dia E conseguem Constantemente Ter um lucro Ali de 20% 30% Beleza Então é isso Tabula Vale a pena explorar Pra gente Que trabalha Com nichos Mais agressivos É sensacional Só que Confesso Que Para validar Para encontrar Encontrar Uma forma Uma estratégia Que realmente Está convertendo Demora um pouco Beleza Demora um pouco E requer um investimento Um pouco mais alto Beleza Obrigada Matheus Bom Tiagão Tem alguma coisa A acrescentar Pra gente Já vi que você voltou Sua cadeira Não está vazia Mas Aqui Saci Foi ali azedar O leite De Anastasia Vamos lá Então Sobre Só pra acrescentar Isso aí Que o Matheus Estava falando Sobre a cópia Agressiva Muita gente Pergunta Não sei se Perguntou Também com o Matheus Mas pergunta pra mim Achando que o Tabula Pode Mano Colocar qualquer coisa Tipo Assim como O Facebook O Tabula Também tem As suas políticas Também tem As suas regras E Apesar de Poder Ser um pouco Mais agressivo Do que no Facebook Tem lá também As regrinhas Pra seguir Pra não Pra não dar merda Porque Quando Quando Sobe Na verdade A estratégia O funil Pro Tabula Vem lá Um cara Vem uma gerente Vem lá Uma pessoa E ó Isso aqui não pode Isso aqui tem que provar Isso aqui Você tá falando isso Isso tem que provar Que isso é isso mesmo Enfim Apesar de poder Ser um pouquinho Mais agressivo Também tem Suas políticas Suas regras Pra seguir E Não dá também Pra Extrapolar Na Copy Beleza? Foi mal galera Ele terminou antes do tempo Eu tô tentando Viste meu casaco Mas ele tá doado avesso Então quem sabe Faz ao vivo Vocês me pegaram No flagra Com licença Tá um frio da porra O que que foi Thiago? Thiago falou que até meia noite Eu viro abóbora Bom, vamos seguir aqui Com as perguntas Já estou de casaco O que que tá um frio da porra Dentro dessa sala Mas vamos lá Próxima pergunta É do Diego Castro O Diego falou o seguinte Queria saber Como fazer uma imagem De celulite Onde envolve E fala do corpo Sendo que a maioria Das imagens A política do Facebook Bloqueia Por dizer que Por dizer ser Como conteúdo Adulto Diego Eu vou pedir pro Léo Me ajudar nessa Mas só tem uma coisa Que eu vou pontuar Pra você É No início da Da aula A gente falou que O que mais tem Convertido No selo max É o vídeo Então Cara Pode usar e abusar dele É Que ele vai funcionar E ele não vai Tá te dando Esse tipo De questões De conteúdo Adulto Mas o Léo Tem algo Acrescentar Pra mim Sobre isso Vamos lá Meu amigo Na verdade Além do vídeo Como a Mari falou Não só a questão Do conteúdo adulto O Facebook Por vezes Interpreta Que você Tá Destacando Um Defeito Da pessoa Ele fala Nas políticas dele Que você não pode Falar dos atributos Pessoais Fazer discriminação Por conta disso Por conta de raça Cor Enfim Coisas desse gênero Então Por mais que você Queira Usar Fotos Destacando a celulite Tenta não dar Um close Na celulite Tentar Reforçar ela Mas Não expondo Tanta pele Deixando ela Um pouco mais A distância Dando a entender Logicamente Você tá falando Da celulite Mas sem Reforçar Realçar Tanto isso Porque aí Muito provavelmente Você vai ter bloqueio Sim Tá Ou porque Vai caracterizar Pode dar a entender De nicho adulto Né Eu tenho até A gente chegou A Elaborar Não lembro agora Ao certo Não sei se a gente Chegou a elaborar Ou se foi um afiliado Que mandou pra gente Fiquei na dúvida agora Uma foto Do Do selo Max Sendo Como é que se diz Faltou a palavra agora Dando spray ali É Aplicado O Thiago falou ali Sendo aplicado E aí Saia tipo um gel E aí Aquilo ali Dava a entender Ou eu entendi Interpretei dessa forma Que ele fazia Uma associação De um outro anúncio Que eu já vi De nicho adulto Que era um dedo Com uma pulmada Em cima Que parecia O pinto do cara Lá Com Com uma pulmada Em volta Entendeu Era close Então Conotação sexual Então Isso levava A bloqueio Apesar de ser Um produto De celulite Né Então Esse tipo de cuidado Que a gente tem que ter Então mais uma vez Usa e abusa do vídeo Ou Se você quiser trabalhar Com imagem Tenta não Expor tanto Esse Defeito Vamos dizer assim Né Esse problema Que é muito comum Nas mulheres Que elas reclamam tanto Tá É isso Obrigadão Tiago Agora Para Tiago Estou ficando louca Obrigadão Léo Agora Para Aparecer pela primeira vez Nessa aula Tirar dúvida Que está muito quietinho Eu vou pedir para o Rafael Me ajudar Né Anderson Já prepara Que é ele Que vai responder Essa Que a pergunta É super fácil Rafael Vamos lá O Renato Espíndola Perguntou Como compartilho O pixel De um perfil Para outro Perfil Logo essa Mari Logo essa Que você sabe Tá Obrigado Então irmão Simples No perfil Que você vai querer Colocar o pixel Você vai lá Informações da empresa Vai descer do lado Esquerdo Assim Todas aquelas opçõezinhas Lá no final Vai ter informações Da empresa Aí Tu vai clicar lá E vai abrir o número Do Do seu gerenciador É só tu copiar o número Ir lá no pixel E atribuir parceiros Colocar o número E aceitar Pronto Não tem segredo Está compartilhado Talvez Tem alguns perfis Novos Só levando Um mundo Um pouco diferente Tem alguns perfis Novos Vai sofrer Algum problema Que não vai poder Aceitar de cara Vai falar Que você vai ter que Seguir as políticas Mais tempo Ou vai ter que Rodar algum anúncio Para envolvimento Mais tempo Para aí sim Poder liberar O pixel No teu Gerenciador novo Entendeu? Muito bom Rafael Muito obrigada Bom A próxima É a seguinte E aí eu vou deixar Vocês escolherem Ou eu deixo o Anderson Escolher Para quem ele quiser Jogar a câmera Vai Roleta russa Dia 31 de outubro Para o dia das bruxas A humanidade Roleta russa O Lucas Perguntou o seguinte 151 Seria para achar O melhor público E 115 Para achar O melhor anúncio É Tipo Teoricamente sim Porque Se você utilizar Essa estratégia 151 Você acaba Aumentando A quantidade De conjuntos E quando você Aumenta a quantidade De conjuntos Você aumenta A amostragem De público Cada conjunto Ele vai Ter uma amostragem De público Diferente Se você aumentou O número de anúncios Você vai Realmente Testar Os seus criativos De anúncios Mas Cara Tem que tomar cuidado Com isso Porque Todo teste Que você vai fazer No Facebook Você sempre Tem que testar Uma variável O que seria isso? Se você Por exemplo Você pegar E duplicar Colocar cinco conjuntos Beleza? Colocou cinco conjuntos Em cada conjunto Você pode testar Ali A variável De idade Por exemplo Você começa A colocar Algumas variações De idade Coloca uma idade Mais aberta Que é o ideal Que eu recomendo Se eu quiser Testar público Sempre você vai testar Público Gênero Idade Interesse Então faz isso Com calma Organiza bem Começa testando idade Idade eu gosto De deixar sempre Um conjunto Com o público Mais aberto Por exemplo Uma idade Mais aberta E eu começo A otimizar Analisar Os dados Que o Facebook Vai me fornecer De acordo com O relatório Que eu tenho ali Beleza? Então deixa Um público Mais aberto Depois Nos outros conjuntos Você vai segmentando Mais a variação De idade Vai segmentando mais Até você encontrar A exata Mas o ideal É você deixar O público aberto Botar para rodar E aí você vai Analisar depois Com os dados Que você obteve Qual é A segmentação De público Ideal Beleza? Mas essas informações De público Você já recebe Aqui na Academy Você recebe Toda a segmentação Exatamente Qual é a segmentação De cada Produto Que você vai rodar Então Nesse caso Se você quiser testar Público Você pode testar Interesses Só que Dependendo do produto O interesse Performa muito bem E lembre disso Testa Tipo uma variação Vai testar interesse O ideal é você Colocar um interesse Em cada conjunto Beleza? Vai testar criativo De anúncio Usa a mesma copy E aí Usa imagens Diferentes Você quer testar Imagem Com a mesma copy Imagem diferente Quer testar copy Coloca quatro copies Com a mesma imagem Entendeu? Então sempre tem que Tem que entender Usar inteligência E Deixar sempre Uma variável Se você quer testar Algo Você tem que deixar Uma variável Cada campanha Você vai testando De acordo com O que você quer Encontrar Quer encontrar a copy Que está vendendo bem Quer encontrar Criativo Que está vendendo A copy Quer encontrar a headline Quer encontrar a descrição Quer encontrar a imagem Então sempre Organize bem Para você saber O que está performando bem O que não está Então Essa fase de teste Realmente É uma fase Caso você for Testar É É uma fase Que você tem que Saber organizar Tem que saber Planejar as suas campanhas Porque você tem que Entender o que está Acontecendo ali Beleza? Então entenda o fluxo E Resumindo Realmente 151 É testando público E 115 É testando criativo Mas tem outras formas De você testar criativo Sem usar Essa estrutura 15 É É 151 Beleza? 155 Então tem forma Diferente de você Testar o criativo Não necessariamente Você precisa colocar Cinco criativos Dentro de um conjunto Beleza? Você pode testar Por exemplo Um criativo Dentro de cada conjunto E aí você Testa ali Os modelos de criativo Entendeu? Porque Quando você bota Muito criativo Dentro de um conjunto Você consegue Testar Mas O teste Não é tão qualificado Quando você coloca Criativo e diferente Em cada conjunto Beleza? Mas aí Isso já é um pouco Mais Detalhado Mas Entenda isso Entenda Quando você for testar algo Sempre tem que separar Uma variável Para você saber O que está dando certo O que não dá Beleza? Foi, Mari Obrigada, Matheus Gostei disso, Anderson Você ficar fazendo o jogo Para a gente poder Ver quem é que vai responder Bom, vamos lá O Everson Perguntou Para achar o melhor anúncio Não Para achar o melhor anúncio É melhor fazer Criativo dinâmico Quem vem? Não Tinha levantado Vamos lá Vamos lá O criativo dinâmico Ele também funciona bem Como o Matheus falou agora Existem outras formas De você testar criativo Então uma dessas formas É usando o criativo dinâmico Onde o Facebook Ele já testa para você As possibilidades O que eu vejo de ruim nisso? Você de repente precisa De um orçamento pouquinho maior Porque ele cria Várias variações Inúmeras variações Possibilidades De teste Então de repente Com o teu orçamento Mais baixo Esse criativo dinâmico Não vai te dar Um resultado satisfatório Então Eu não costumo usar O criativo dinâmico Para Validação De anúncios Eu boto lá Na estratégia Um cinco Por exemplo Tá Mas é uma possibilidade Sim E Dá um resultado bom Só que você precisa De um orçamento Um pouquinho maior Tá Mari Obrigada Bom Agora o Fernando Araújo Fez uma pergunta Direcionada Ao Matheus É provável Que ele Fica Adeus Fala um pouco Da marcação De boleto Que você disse Essa semana Para não marcar Para aumentar As vendas Só no cartão Tá O que que acontece Lá dentro Da Monetize Quando você cria Sua campanha Tem uma opção Lá Que aparece Executar No boleto E você escolhe a opção De executar Sim ou não Quando você faz Opita Por não Marcar O que que acontece O pixel O pixel Com o nicho De produtos físicos A gente tem Uma alta Taxa De geração De boletos Normalmente Beleza Então é normal Já tem Qualquer Produto Você for promover Principalmente Produtos físicos É muito boleto A proporção de boleto É tipo Cada 5 boletos Cai uma venda Ou mais Mas o padrão É mais ou menos 5 para 1 E quando você Deixa Essa opção De boleto Ativa Você fala Para o facebook Você fala Para o pixel Do facebook Que Boleto É como se fosse Uma venda Entendeu Então o facebook Ele vai começar A otimizar Ele vai começar A buscar Um público É Que tende Mais a Gerar Compras Através de boleto Beleza E cara Entenda O algoritmo Do facebook Ele otimiza A otimização dele É totalmente Diferente de qualquer Outra plataforma Ele realmente Começa a buscar Dados Ele começa A mapear Dados E esses dados Que ele começa A mapear Ele busca Todas as informações Então quando você Marca o boleto Ele vai começar A cair Bastante venda Para o boleto Que a proporção É muito alta E é automaticamente Nessa hora Que o pixel Começar A otimizar As vendas Que caíram No boleto Ele vai começar A buscar Outras e outras Pessoas Que também Tendem a Fazer compras Por boleto Na internet E como todo mundo Sabe Boleto Não é venda Certa Tá longe De ser E Então Pensando nisso E entendendo Como funciona O algoritmo Como funciona A otimização Do facebook O ideal É O mais Recomendado A se trabalhar É não Ativar Essa opção Porque a gente Força o facebook A encontrar Pessoas Que Tem histórico De compras No cartão Na internet Pessoas que costumam Realmente estar comprando No cartão Na internet E automaticamente A taxa De venda No cartão Aumenta Quando você habilita O boleto Cara É tipo É um estrondo De vendas No boleto Pra um No cartão E aí Por exemplo A taxa De conversão De boleto Sei lá 20% 30% Se a taxa De conversão De boleto De um produto For excelente 50% Aí sim Compensa Mas mesmo assim A gente Eu já estou Há dois Dois anos Que eu não rodo Que eu não otimizo Pra boleto Eu só otimizo Pra cartão E eu posso falar Que não compensa Porque a gente Tem que contar Tem que trabalhar Realmente Com o nosso ROI líquido O que a gente Ganha Por venda No cartão O que vem do boleto Eu considero Como bônus Eu considero Como extra Porque você não sabe Se aquele boleto Realmente vai ser pago Então Nunca O meu recomendado Principalmente Dependendo do produto Se o produto Tiver a convenção Absurdamente boa Aí você pode deixar Mas Muito difícil Isso Acontecer Então Eu recomendo Fortemente Que não ative O boleto Deixe o pixel Trabalhar Otimizando pra cartão Você vai ver Que vai melhorar As suas vendas No cartão E você vai conseguir Trabalhar Com uma margem De lucro melhor Porque as vezes Você olha Pra sua campanha E se ilude E achando Que seu custo Por venda Tá baixíssimo E quando você For ver De 50 vendas 30 40 vendas É no boleto Entendeu E sei lá 10 é no cartão Aí se eu for Calcular O seu cpa Em cima Das vendas Do cartão Seu cpa Vai lá Pra cima Entendeu Então é muito Melhor você Deixar o pixel Trabalhar Otimizar Pra voar Beleza Mas resumindo É isso É Essa Otimização Que ocorre No facebook Esse O pixel Do facebook O algoritmo Do facebook Trabalha De uma forma Que é melhor Você deixar Ele otimizar Pra cartão Beleza Mari Valeu Obrigadão Matheus Bom Recebi uma dúvida Aqui E cara Sei que Tiagão vai Super me apoiar Nessa A questão é Seguinte Marcos Prado Mandou assim Vale a pena Usar Menichete Pra ele Entendo Que seja Pro Cicelo Max Marcos Super vale E hoje A Brenda Teve uma notícia Muito boa Com o produtor Com o nosso parceiro E a gente vai estar Trazendo um template Do selo Max Prontinho Pra entregar Pra vocês E eu tive uma ideia Mas eu vou deixar Já compartilhei essa ideia Com o Tiago Vou deixar ele falar Pra vocês um pouquinho Agora Fala aí Tiago Show Bom Então são Que horas são? Quase 10 horas Já né É Então Então com essa novidade Do selo Max Então nós vamos ter um template Pra galera trabalhar com o Menichete E como você bem sabe Nós temos lá O nosso curso de Menichete Com a Brenda Teixeira Disponível Lá na Lá na Sede Play Academy Tá E nós vamos sortear agora Agora não Daqui a pouquinho Melhor daqui a pouquinho Vamos fazer o processo Então pra você Concorrer Ao curso de Menichete Da Brenda Teixeira Beleza? Então como é que vai funcionar agora? A gente vai tirar uma foto Tá? Todo mundo junto Com a hashtag Travessuras ou gostosuras Halloween da Sede Play Aqui na nossa aula Ao vivo E você vai postar Marcando então A Sede Play No Instagram Beleza? Então Anderson Coloca pra gente aí Todo mundo na tela Tô de borra Vou tirar uma foto Ela é a foto É a foto Se dá pra ficar tudo Bora Cara, tô com um problema Então eu só posso colocar seis pessoas Que bom O Rafael Qual a câmera Tem a foto Tira a foto Não Já Vai, beleza É aqui Aí Beleza Vai tirar essa foto Vai marcar a Sede Play Lá Olha Beleza? Três Dois Um Vou curar a foto Foi? 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 Beleza. Beleza. Vamos estar agora no seu perfil, no seu stories e você vai marcar e você vai marcar a 7Play. Coloca aí, por favor, o Instagram da 7Play é arroba7play.digital ou 7PlayDigital arroba7playdigital você vai marcar então o Instagram e vai colocar a hashtag lá Halloween da 7Play aula ao vivo e daqui a pouquinho a gente vai trazer aí a notícia do ganhador e o ganhador precisa estar aqui ao vivo na página aula.7play.com.br Beleza? Então vamos lá Mari. O Anderson quer ficar com a gente. a gente tá aqui numa sala todo mundo reunido pra fazer aula ao vivo pra você e o Anderson fica numa sala sozinho, cara. Ele não gosta de estar perto da gente. Não é possível. Não é, cara. Meu microfone fica aberto o tempo inteiro. Entendi. Então tá. bom. Bom, seguindo aqui as nossas perguntas e por favor não deixem de tirar todas as suas dúvidas a gente não tem, aliás a gente tem hora. Eu ia falar que a gente não tem hora pra sair, mas tem. Meia noite e sete encerra essa aula ao vivo. Então aproveita pra tirar todas as suas dúvidas até lá, beleza? Então agora a gente vai tirar a dúvida do nosso querido Horácio. Horácio, parabéns pelos seus resultados. Você tá incrível. Parabéns mesmo. Bom, estou com o CPM muito alto. Tipo, mais de vinte, às vezes até quarenta. Mas percebi que uso clique de um dia. Isso influencia? Eu vi o Mota postando uma campanha com CPM de seis. Pode explicar isso? Matheus, essa é pra você. Fala, galera. Fala, galera. Então, você tá tendo problema com CPM alto. É isso, né? Cara, existe inúmeras estratégias que ajudam a gente a reduzir o nosso CPM. E ultimamente a gente tá testando bastante. Faz tempo já que a gente chegou a essa conclusão. E cara, a gente tá vendo que o Facebook ele tá meio que forçando os anunciantes a utilizarem a função de posicionamento automático. As nossas campanhas onde a gente deixa posicionamento automático e deixa o Facebook trabalhar, a gente consegue ter um CPM muito baixo. E o CPM depende muito da plataforma, da concorrência daquela plataforma. Então, quando você deixa o Facebook trabalhar, ele vai encontrar quais dispositivos, quais plataformas a gente tá tendo um CPM e tá tendo um CPM mais qualificado, um CPM menor. Então, essa é uma estratégia que tá ajudando. Outra coisa, a Minichat também ajuda muito a gente trabalhar com CPMs baixos. E principalmente, acredite, até o horário que você vai subir a campanha, a gente já viu que faz diferença. Tem horário que a gente sobe. Tipo, você pegar e subir a campanha, por exemplo, no início da noite, sei lá, ou no meio da tarde. Tem vezes que a gente sobe e o CPM já começa mais alto. Entende? Então, outra coisa que eu gosto de fazer e costumo dar muito certo é botar a campanha pra rodar. tipo, durante um dia todo. Entende? Dependendo... Se for de manhã, eu subo e deixo rodar. Mas, às vezes, eu gosto de colocar o programa pro outro dia. Porque eu percebi que até a hora que você sobe a campanha influencia no valor do CPM. Criativos também influenciam no valor do CPM. Tem criativos... É tão louco isso, velho. Tem criativos de anúncios que depois que ele é marcado pelo Facebook, depois que ele já teve um grande número de bloqueios. E você sobe com aquele criativo novamente e a gente começa a ter métricas muito ruins. O CPM sobe, CPC sobe, CTR desce. Então, até criativos de anúncios o Facebook consegue mapear e consegue identificar que ele já é um criativo que já foi marcado e acaba ocorrendo ali a má performance nas suas métricas, beleza? Então, se eu fosse você testar o posicionamento automático, testar o Manichet, o batadinho vai passar pra vocês. Entenda que cada plataforma tem um tipo de concorrência. Então, quando você começa a anunciar em plataformas que não tem uma concorrência tão alta, o CPM vai lá pra baixo. Entende? Por isso que eu falo, posicionamento automático. Ele identifica isso. E, consequentemente, o Facebook vai entregar mais pro feeds do Facebook, dependendo do produto, claro. Mas pelo Max, com certeza, o número de conversão no Facebook é maior. Então, ele mesmo já sabe, ele mesmo entende qual plataforma, onde ele distribui. E você deixando ele trabalhar, o CPM costuma ficar bem baixo. E, cara, é isso. Essas são as técnicas que eu recomendo. É isso que a gente faz. E só pra você ter noção, a gente tá trabalhando com CPMs aqui e um real, saca? Um real, dois reais. Tava analisando as campanhas aqui agora. E todas as campanhas nossas tá batendo nesse valor. Beleza? Mas também depende de muita coisa. Depende até da página de destino. Como eu falei, depende se você estiver insistindo no mesmo criativo que já foi marcado, você vai perceber que as médicas vão estar reuniões mesmo. Então, tente sempre testar novos criativos. Encontrou um criativo que vende, comece a replicar ele, escala ele em outras contas. Mas, ao mesmo tempo, já separa algumas outras contas para testar novos criativos que têm características parecidas com aquele que você já validou. Beleza? Então, tudo isso influencia. Expositivo, plataforma, criativo de anúncio, imagem, copy, página de destino, tudo isso influencia. E principalmente a concorrência desses dispositivos, dessas plataformas e qual posicionamento você escolheu. Isso aí também influencia muito no CPM. Beleza? Mas aplica essas dicas aí que eu te falei que você vai ver que o seu CPM vai baixar muito. Então, é isso. Obrigada, Matheus. Agora sim. Obrigada, Matheus. Vamos seguir aqui. Gente, eu estou toda descabelada, está me dando agonia. Quem me viu na última aula, estava tão arrumadinha, tão bonitinha. Vamos lá. O Nilson, Nilson Rocha, ele fez uma pergunta já lá no início do Hangout, mas aí acabou, eu respondi ele, início da aula, desculpa, eu respondi ele, acabou virando uma interação, ele fez outra pergunta seguida. A dúvida dele é a seguinte, vocês não estão trabalhando com o Optimize Press, estão trabalhando com o Elementor. Como fazer os procedimentos com o Elementor? No curso, mostra como fazer apenas com o OP. Nilson, aproveitando o gancho da tua pergunta, a gente está numa aula ao vivo falando especialmente do Celumax, tirando dúvidas de todos os nossos outros produtos, a dúvida que você tiver, a gente vai estar respondendo. Mas eu vou aproveitar essa tua pergunta para trazer uma outra atualização que a gente teve hoje, no dia 31 também de outubro. Hoje a gente fez uma publicação no blog da 7Play e também lá no nosso grupo de parceiros no Facebook, referente a uma atualização de estrutura no produto Mercado Trader. O que que acontece? Esse foi o primeiro produto que a 7Play está disponibilizando com a estrutura no Elementor. Esse produto, ele passou por uma atualização. Hoje, à meia-noite, o valor do produto vai mudar. Ele vai de 2,97 para 4,97. Então, a gente fez uma comunicação com os nossos parceiros, pedindo atenção nessa questão da atualização do preço e fornecendo todo o material para que cada um consiga fazer a sua atualização. Porém, no nosso curso, na 7Play Academy, no Afiliado do Zero, a gente disponibiliza uma aula no módulo 7 do Anderson, falando sobre criação de estrutura no Optimize Press e também no HTML. Mas diante da atualização que a gente teve no OP, já tem mais ou menos, acho que uns dois Hangouts que a gente fala sobre isso. A gente está deixando de trabalhar com a estrutura em OP, tem nossas estruturas em HTML no ar, mas a gente vai começar, de fato, a trabalhar com o Elementor. O que isso muda, né? Já que o curso, a gente está entregando um conteúdo 100% OP e HTML. Hoje, para quem recebeu essa atualização do Mercado Trader, a gente subiu dois vídeos no material próprio do produto explicando como trabalhar com essa ferramenta, né? Como trabalhar com a sua estrutura própria usando o Elementor. Então, assim, qualquer material que a 7Play entregue, seja do Selomax, do Captril, do Colastrina, do Mercado Trader, não importa o produto, mas qualquer material que a gente entregue para o nosso afiliado e não esteja inserido nas aulas do afiliado do Zero, né? Não esteja dentro da 7Play Academy, a gente sempre vai se preocupar em entregar um vídeo explicando como deve usar esse novo modelo, né? Então, para você que é do Mercado Trader, viu isso hoje. E para você que trabalha com os demais produtos, a gente já está preparando todas as estruturas internamente para poder entregar em Elementor para todo mundo. Não é isso, Anderson? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. Então, Anderson, ele vai, mesmo que a gente não tenha isso no Academy, a gente vai preparar um conteúdo exclusivo para que todos possam, da mesma maneira que subiram suas estruturas em OP e HTML, possam também subir em Elementor com o nosso professor aí da tela preta. Ele pegou a tela, então ele quer falar alguma coisa. Não, desculpa. Eu estava fazendo um negócio aqui, eu não escutei se você disse que a gente também vai atualizar o curso. Fala mais alto. Não, o curso não, não falei. É, porque é uma dúvida pertinente e a gente vai atualizar o curso para vocês aprenderem a utilizar o Elementor. Tu está dando spoiler de uma coisa que eu ainda não falei. Eu já falei até, já fiz até stories sobre isso. Ah, já? Que a gente vai atualizar o curso? Já. Ah, maravilha, então. Isso daí vai ter atualizado dentro da 7Play Academy, dentro do Afiliado do Zero. Mas, enquanto isso, a gente vai estar mandando as aulas, os vídeos dentro de cada produto. É isso? Bom, então... Bom, então, Nilson, espero que eu tenha respondido a sua questão. E também esclarecido essa questão do Elementor e da estrutura em Optimal Express, também para quem perguntou isso no decorrer aí da aula. Vamos seguir aqui. A Alexandra Ferreira fez uma seguinte pergunta. Olá, boa noite. Estou com uma campanha rodando. Tem algum problema se deixar para atualizar depois? Alexandra, eu preciso que você mande de novo essa pergunta para eu saber o que especificamente... Qual é a questão do atualizar depois? porque a questão do selo Maxi, a gente não tem nenhuma mudança, né? Está tudo certinho. Manda para a gente para eu poder saber exatamente o que você está falando e aí a Dai vai ficar de olho nos comentários para me passar aqui, beleza? Bom, vamos para o seguinte. O Gabriel Lima está pedindo, na verdade, só para a gente poder falar um pouco sobre o assunto de aquecimento de conta de anúncio. Então, Anderson, pode fazer sua roleta russa e ver quem do tráfego vai responder. Aí... Pô, deu volta, deu volta, deu volta, caiu em mim. É sobre aquecimento de... Cara... É... Levando em consideração, tipo assim, aquecimento de... de conta que... Tipo, você criou o seu... Você pegou o seu perfil o seu perfil que você não foi usado ainda você vai fazer algum check-in na cidade onde você está vai postar alguma coisa no perfil, beleza. Após mais ou menos, sei lá, uns três dias de aquecimento de perfil a gente já parte para o BM. A gente cria o BM tudo certinho e no mesmo dia que já cria o BM já deixa uma conta de anúncio estacionada lá. Já criou o BM e a conta de anúncio. A partir do momento que você criou a conta de anúncio você vai esperar no mesmo dia... Pode ser no mesmo dia. Você já cria uma fanpage a fanpage que você vai usar no selo max, seja de dermatologista, pessoa transformada para você achar melhor para trabalhar. aí você já programa sei lá, umas quatro, cinco postagens na página já para não ocupar seu tempo muito e deixa ela parada e vai fazer seu aquecimento em outro perfil. Passando uns dois dias que você criou a fanpage você volta naquele perfil de novo adiciona seu modo de pagamento e já vincula... Se você está usando o PayPal você vai usar e vincular o modo de pagamento direto na conta de anúncio. Se você estiver usando o cartão de crédito você vai colocar no BM. Depois disso você já vincula na conta de anúncio. Eu... Eu gosto de esperar mais um dia e... E depois... Depois você vinculou o cartão eu sempre espero mais um dia aí eu vou na fanpage e faço uma... uma promoção para curtidas por dentro da fanpage. Entendeu? Eu não faço a promoção para curtida dentro do gerenciador. A gente gosta de fazer uma promoção para curtida da fanpage por dentro da fanpage. Depois você já fez a promoção você já pega a sua fanpage e vincula dentro do gerenciador e deixa rodar. Aí nisso a gente costuma deixar rodar até fazer a primeira cobrança. Por exemplo. Vai ser em média sete reais, quinze reais, algumas contas trinta. Fez a primeira cobrança cria as outras cinco contas de anúncio e a gente costuma deixar rodando essa promoção na fanpage para aumentar o engajamento fazendo publicações na fanpage. Depois de subir a campanha você vai respondendo os comentários tudo certinho, como a Benda já disse. E basicamente é isso o conhecimento. leva em torno de dez dias, onze dias, no máximo. Valeu. Obrigada, Rafa. Sinto que o Rafa ainda está assim meio tímido com a câmera. Primeira vez que ele está participando aí de uma aula ao vivo nossa. Mas mandou bem. Obrigada. Bom. Gabriel Araújo agora perguntou. Quando saber a hora de pausar um conjunto analisando as métricas de NIT-8, CPC, CTR e CPM. Léo, você já explicou questões de métricas mais cedo, se eu não me engano, para Bialino. Tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Não. Ou você não ouviu a minha pergunta? Quando saber a hora de pausar um conjunto analisando as métricas de NIT-8, CPC, CTR e CPM. Então, vamos lá. Eu tinha falado lá para a Bia que a gente analisa em três momentos. Inicialmente em três momentos. No primeiro dia, logo que você sobe a campanha, no primeiro dia que eu digo, depois das primeiras 24 horas rodando. Deixa eu botar outro fone aqui para ver se melhora o áudio aí. Considerando as primeiras 24 horas rodando a campanha, a gente avalia as métricas para ver se elas estão dentro dos níveis aceitáveis, dentro dos valores aceitáveis. Eu disse que o CTR seria acima de 3%, o CPM de R$ 12,00 para baixo e o CPC entre R$ 10,25. Então, estando dentro desses valores aceitáveis, eu vou rodar 72 horas de campanha, considerando que eu estou rodando pelo menos cinco anúncios simultâneos. E aí, nessas 72 horas, eu vou avaliar o que está performando melhor. E aí, dentro desses que está performando melhor, o que tem as melhores métricas e, principalmente, o que está me trazendo mais resultado, seja de initiate checkout, se minha campanha for de initiate checkout, mas também de vendas, e aí eu vou parar as demais. Então, são esses momentos que você pausa. Uma outra dúvida muito comum do afiliado é, uma vez que eu rodei uma campanha de initiate checkout e mudei a campanha, criei uma nova campanha com o evento de compra, o que eu faço com aquela primeira campanha de initiate checkout? Você deve parar ela, porque senão você vai estar gastando o orçamento de uma campanha que você está usando já com outro objetivo, que é o de compra, tá bom? Então, você vai fazendo isso de forma gradativa. Você pausa os anúncios comparando um com o outro e você pausa as campanhas conforme a sua escala ou mudança de objetivo. Quando você sobe um degrauzinho, você automaticamente elimina o passo anterior. Tá bom? Obrigadão, Léo. Bom, vamos seguir aqui. Agora eu vou pedir ajuda da Brenda ou do Thiago. Vamos ver quem vai me ajudar nessa. Quem o Anderson vai direcionar essa câmera. Bom, a pergunta é do Fernando Araújo e é a seguinte. Com relação à fanpage de dermatologista ou doutora, recebo várias perguntas de mulheres querendo saber sobre outros assuntos que não tem nada a ver com celulite. Clareador de virilha, pra acne e espinhas, protetor solar ideal. Como agir nessas situações? Você afiria nesses produtos todos e possa vender também. Cara, é... Ter um produto, na verdade, ter um produto sub nichado nesse nível tem os seus prós e contras, né? Então, o pró é que é mais assertivo na hora de encaixar, né? Porque é um grupo mais... A persona é mais específica, tudo mais específica pra celulite. Agora, quando é tão específico assim, corre esse risco, né? Como você falou. E, assim, a ideia do Léo foi se afiliar a todos esses produtos aí e tentar vender. Mas... É bem complicado, até porque a sua fanpage é uma dermatologista, né, cara? Então, é uma especialidade que atende diferentes aspectos, desde celulite à queda de cabelo, passando por, né, como você falou, protetor solar, enfim. É... O grande problema, cara, é porque você não pode falar o que ela tem que fazer, sabe? Então, assim, não tem muito o que fazer, cara. Tipo, tenta ignorar, tenta não responder, sabe? Porque provavelmente estão vindo perguntas do tipo O que é que eu faço aqui com essa micose que apareceu embaixo da minha axila esquerda, tá ligado? E aí, qualquer coisa que você fizer, qualquer palavra que você fizer pode acabar influenciando e piorando qualquer tipo de coisa. É... Então, é bem... É bem complicado mesmo. Beleza? É... O Léo ou a Brenda querem acrescentar alguma coisa? Sim. Agora foi. Sim, então... É... Por mais que você não possa... Não possa falar, né, você tem que ter um cuidado com a forma que você vai conduzir as coisas com esse lead. Querendo ou não, é um lead, né? Então... Então, aproveita, assim, o relacionamento. Muitas vezes... O lead que vem tirar uma dúvida com você é de... De, por exemplo... É... Sei lá... Reduzir rugas da pele. É... A gente tem outros produtos, mas... A questão de foco, sendo muito importante... É... Você precisa se concentrar agora para deixar a oferta que você está trabalhando redonda. Então, mantendo o foco aí nessa oferta, deixando ela redonda, você pode, por exemplo, criar um conteúdo dando dicas caseiras para essa mulher. Ou... É... É... Dando... Dicas do dia a dia mesmo. Que vão até esse relacionamento. E aí você consegue, então, conduzir a conversa para o ponto que você quer. Porque, às vezes, ela vem até você. É... Pelo fato da dermatologista e tudo mais. Às vezes, o lead vem até você. É... Com uma... Uma coisa na cabeça. E você... Por entender que... Por ele ser mulher. De ter tal faixa etária. De já demonstrar... É... Dores relacionadas ao... Envelhecimento, por exemplo. Ou relacionadas à pele. Já pode ter... É... Pode ser também... Um cliente... Em potencial para o celular. Por exemplo. Então... Você reconhecendo ali. Conhecendo o público que você tem. Você consegue conduzir o público para o lugar que você quer. Muito bem dito. É isso aí. O... Léo, né? É... Vamos lá. Pegando... Apesar de ser do tráfego, né? Eu vou pegar a minha experiência enquanto afiliado. E... Tantas vezes que eu respondi meus clientes. Seguindo esse mesmo aspecto de você ter uma... Uma página de autoridade, né? Você tem duas formas de responder isso, né? Uma, como eu brinquei ali com o Thiago. De você procurar um produto desse para se afiliar e ofertar. Né? Como uma oportunidade de venda de um outro produto. Tá? Mas... Em muitos casos, né? De assuntos que eu nem dominava. Eu... Especificava para aquela pessoa. Eu tentava investigar, né? Rapidamente no perfil daquela pessoa. De onde ela era. E eu me esquivava. Dizendo que aquele caso específico, né? Considerando que eu tinha uma página de doutor. Né? De médico. Eu falava que aquele caso específico eu só atendia em consultório. E que o meu consultório era sempre diferente da cidade que aquela pessoa tava. Então, eu falava assim. Desculpa, eu não consigo te atender. Entendeu? Então, procura um profissional dentro da sua região aí. Que aí você consegue se esquivar sem criar um... Um... Um mal estar aí de passar uma orientação equivocada, né? Sobre um possível tratamento. Tá? Seria... Uma outra forma aí de você não responder diretamente. Sem... Simplesmente ignorar o... O teu lead. Tá bom? Vai lá, Thiago. Ou Mari. Não sei. Obrigada, Léo. Bom, vamos seguir. Eu sempre falo bom, né? Bom, vamos seguir. Eu não sei o nome dessa pessoa, porque tá com uma fanpage, então... O nome de uma página, não sei quem é. Perguntou o seguinte. Qual o mínimo de investimento no 1-1-1, seguindo toda a estrutura certinha, pela média, para conseguir as 50 ativações semanais? Galera do Tráfego, basicamente sobre questão de investimento. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Tá no mute, Matheus. Qual a pergunta? 1-1-1. A questão dele é 1-1-1, seguindo a estrutura certinha. Qual a média de investimento para conseguir 50 ativações na janela de 7 dias? Tá. Vamos lá. É... Cara... Essa questão é uma questão que muita gente fica batendo cabeça com isso. porque... Por exemplo, você utilizando essa estrutura... 1-1-1, né? Que a gente chama... 1-1-1... É... Você... Cara... Para você conseguir bater 50 conversões na janela de 7 dias, tenho certeza que sem marcar boleto, é muito difícil. Muito difícil você conseguir. E... Mas não se preocupe, não se assuste. O que que acontece? O Facebook, ele realmente otimiza os conjuntos. O que otimiza, na verdade, é o conjunto. Em cada conjunto tem uma mostragem de público diferente. E nesses conjuntos, a otimização ocorre por conjunto. Então... Subiu vários conjuntos. Por isso que a gente diversifica, coloca o número maior de conjuntos. Porque em cada conjunto a gente tem uma mostragem de público diferente. E tem algumas mostragens que a gente acerta o público e outras não acerta tão bem. Beleza? Esse número de 50 conversões a cada 7 dias que o Facebook recomenda, né? Que é realmente o que ele considera que o pixel está otimizado. Aquele conjunto... Ah, o pixel não. Aquele conjunto está otimizado. Tem que ter 50 conversões numa janela de 7 dias. É... A gente que trabalha com nichos que a gente acaba sofrendo bloqueio. É muito difícil. Mesmo se você puxar no orçamento. Principalmente se você marcar só o cartão. Se você marcar boleta é que você consegue. Então é igual eu falei. Mas se você marcar só o cartão. O orçamento para você bater o número de 50 vendas. Vai ter que ser um orçamento bem alto. E isso provavelmente. Você utilizando, por exemplo, a estratégia de 1 em 1. Com orçamento alto. Eu garanto para você. Porque para você bater as 50 convenções. Você vai ter que ter um orçamento mais alto. E eu garanto que o CPA vai subir. O CPA vai subir. E a convenção do produto tem que estar muito boa. Para você conseguir manter o CPA. Tipo, já subiu uma campanha de cara com orçamento, por exemplo. 500 reais, sei lá. Em uma campanha. Mil reais em uma campanha. Para você conseguir bater 50 convenções a cada 7 dias. Então, essa otimização. Esse número de 50 vendas. Ele é um número realmente que é uma otimização. Naquele conjunto. Mas, qualquer tipo de conversão. Qualquer tipo de dados. De eventos ativados dentro do seu pixel. Você deixa o pixel mais inteligente. Então, ele ganha inteligência. E essa inteligência ajuda na performance dos seus anúncios. Então, conjunto otimiza. Pixel ganha inteligência. Conjunto otimiza. Pixel ganha inteligência. E para você conseguir bater o valor de 50 convenções. Utiliza na estrutura 1 em 1. O orçamento que você deveria usar. Deveria ser um orçamento alto. Igual eu falei. 500, mil reais. Para você conseguir bater 50 convenções a cada 7 dias. Isso, marcando o cartão. Se você marcar boleto. Pode ser que você consiga com 500. Só que ainda assim é difícil. E outro problema que a gente tem. É porque a campanha não dura muito tempo. Pode ser que a campanha bloqueie 3 dias. Sei lá. Algumas. Depende da estratégia que você está usando. Pode ser que dure 3 dias. Às vezes 2. Às vezes 7. Às vezes mais. Mas, às vezes, você não consegue pegar essa janela de 7 dias. Então, a forma que a gente trabalha. A gente que trabalha com nichos que sofrem bloqueio. A forma que a gente trabalha é um pouco diferente. E entenda que, mesmo não batendo as 50 convenções. A gente tem uma melhora. O Pix ganha inteligência. Com o conjunto de campanhas que está ativando eventos ali dentro. E aquele conjunto. Você vai ver que sempre tem conjunto que começa vendendo bem. Esses conjuntos. A amostragem de público dele foi uma amostragem mais efetiva do que outros. E ali ele vai começar a ter conversões. Vai começar a ter conversões. E você vai ver que quando você achar que está perto de 50. Ele... A campanha vai cair. Ou o CPA vai ter subido. E garanto que, por exemplo, tem campanha que a gente sobe aqui. Que a gente sobe com o tratamento bem mais alto. E a gente bate 50 convenções a cada 7 dias. Só que eu posso te falar que um dos segredos. É você conseguir manter o CPA constante. Então, ah, bati 50 vendas na geral de 7 dias. Mas o importante mesmo é você manter o CPA constante. E aí já entra alguma estratégia de escala e tal. Mas não fica tipo vitolado. Caraca, eu tenho que bater 50 convenções para eu conseguir vender. Para eu conseguir ter resultado. Para eu conseguir otimizar meu conjunto. Para a minha campanha realmente começar a performar. Eu tenho que bater 50 convenções. Não, o pixel ele vai otimizando. Mesmo não tendo 50 convenções. Ou o pixel vai ganhando inteligência. O conjunto vai otimizando. Mas realmente a otimização é ideal. Assim que o Facebook recomenda. Claro, quando mais convenções você tiver. Mais otimizado o seu público vai estar. Mas um dos grandes segredos mesmo. É você. Principalmente a gente que trabalha com bloqueio. É você conseguir manter o CPA constante. E aí entra a estratégia de escala. Igual eu falei. Beleza? Mas não se preocupa em ficar subindo 1 em 1. Estratégia 1 em 1. Colocando orçamento muito alto. Porque aí o seu CPA vai subir. Então não se preocupa com isso, cara. Entenda que a melhor estratégia é você diversificar o número de conjuntos. Eu gosto de diversificar. De colocar 5 conjuntos, 4 conjuntos. Em vez de subir só 1. Porque ali quando você faz isso. Você acaba aumentando a amostragem de público. E quando você entende como o algoritmo do Facebook funciona. Você começa a entender e começa a usar a inteligência para trabalhar com o Facebook. E claro, mesmo você entendendo, você tem que testar. Então tudo que eu falo aqui é coisas que a gente testa diariamente. A gente está quase 16 horas por dia aqui. Com a tela fazendo roda no tráfego, no Facebook, no Tabula. Então no Google Ads. Então a gente sabe o que a gente está falando. Então não fique vitolado com isso. Estratégias que funcionam bem. Essas que eu falei. E além da gente ter alguns problemas. De não conseguir ter tempo de bater as cinquenta conversões. Antes de bloquear uma conta. Quando a gente sobe campanha com orçamento muito alto. O Facebook fica de olho naquela conta. E a chance dela bloquear mais rápido é maior. Claro, isso depende da estratégia que você está usando. Se você usar a estratégia correta. Você consegue rodar mais tempo. Beleza? Mas não tem investimento mínimo para a gente conseguir bater as cinquenta conversões. Porque realmente a gente trabalha de uma forma diferente. E para você saber esse investimento mínimo. Para bater no número X de vendas. Só testando para você saber. Mas eu garanto que é um orçamento mais alto. E você pode testar. Mas tem uma grande chance do seu CPA subir muito. E você ficar lutando para bater cinquenta vendas. E você vai ver que no final. Mesmo batendo cinquenta vendas. A campanha vai performar. Praticamente da mesma forma. Beleza? Então é isso. Manda aí, Mário. Valeu, galera. Agora eu vou chamar o Anderson, que ele vai vim com uma novidade para a gente. Anderson Costa. Qual a novidade? Qual a novidade? Eita, essa pessoa tá dormindo No meio do... Cadê o sorteio? E o Thiago foi dizendo Vamos lá, vou começar Vamos brincar Tiagão, esse aí a gente tá sorteando o que agora? Manichet da Brenda Manichet da Brenda? Show de bola Ó, tem que tá ao vivo, hein? Ai, meu Deus Vou ficar de olho aqui Vou botar, hein? Vamos aí O vencedor foi esse aí Fernando Araújo Zero, zero Fernando Araújo Zero, zero E dou-lhe uma Nada Bora, Fernando Araújo Foi dormido? Foi dormido, né? Tô aqui, tô aqui Não, cara, não é na aula ao vivo Vai lá na aula A gente precisa ver É, tem que estar É, mas se ele é respondendo no privado Ele tá vendo, mano Mas a galera quer ver ele, né? Ah, aí sim Deixa eu ver se ele tá no privado mesmo Você confirmou aí, mano? Eu sou mentiroso? É porque na terça-feira a galera não tá travando a aula Ele falou que tá travando a aula Pra galera poder acreditar e ele mandou aqui pra gente A galera não tá travando a aula Nossa, é ruim de botar aqui Aí, ó Consegui encaixar Consegui encaixar aqui na câmera, mano? Não, beleza Beleza Vou anotar aqui Aí, perdão Parabéns pelo curso Pago, esconde Eu tô tentando encaixar aqui Aí, ó Aqui, ó A gente já viu Esse telefone Fechou, então? Fechou, então A gente vai dar contato Com a Fenda Valeu, valeu Fernando, parabéns aí Ó, lembrando que a gente Lembrando que a gente tá com uma publicação lá No perfil da 7Play Pra sortear um ingresso Pra Start Experience Do dia 5 de dezembro Então se você chegou lá agora aí E ainda não comentou lá Comenta pra você poder concorrer Que a gente vai sortear aí Essa vaga pra Start No final do Hangout Segue, Mari Obrigada Bom, vamos seguindo aqui Com as perguntas Então, Fernando A gente vai entrar em contato com você Tá bom? Bom, vamos lá Júnior Clemente É uma pergunta simples Pra quem tá começando no mercado E você que é mais experiente Que tá aí com a gente Já há algum tempo A gente costuma dizer Que não existe pergunta idiota Então, tipo Tudo a gente vai tentar esclarecer aí Pros nossos alunos E os nossos parceiros Então a pergunta do Júnior é a seguinte Como recuperar uma conta de anúncio Bloqueada por política? Ele tá tentando E não consegue Galera do Tráfego É possível É possível conseguir Liberar uma conta bloqueada? O que vocês estão fazendo Pra conseguir a conta de volta? Vou botar um debate agora Vamos ver Vamos Faz um bate-papo aí Vocês dois Vamos lá Vamos lá Pode trazer mais papo Para o bloqueio Então Possível é Eu vou dar a palavra Para o Matheus também Possível liberar É possível Só que A gente tem que ganhar Na insistência Porque Na maioria das vezes Eu acredito Que o que responde As suas solicitações De desbloqueio É na maioria das vezes Um robozinho Porque eles vêm Com uma resposta Meio Que padrão Formatada Tem até Alguns nomes Que você já reconhece De tanto que a gente solicita O desbloqueio Então Depende muito Do Do bom humor Do Facebook Ali De liberar Eu já tive conta Que eu Solicitei por mais de um mês O desbloqueio E Depois eu tive desbloqueado E eu tive outras tantas Que Eu ignorei Eu descartei elas Porque Não liberou mais O que eu tenho visto Hoje É Que as contas Que recebem bloqueio Os BMs Que recebem bloqueio E Deixam de Poder anunciar Você recebe o bloqueio Por Você está proibido De usar essa conta Para fins comerciais Esse tipo De bloqueio Eu não consegui Liberar ainda Agora Atividade em comum Política E tal Eu vou Meio que Na insistência O Matheus Aí Pode falar Também Que ele Sofre Tanto quanto a gente Em termos de bloqueio E pode dar A diferença dele Aí também Fala aí Matheus É Bloqueio É Bloqueio É algo Inevitável Tem pra onde ir A melhor forma É você Aprender a lidar E cara Tenta Desbloquear Manda mensagem Só que Só que Dependendo Da estrutura Da estratégia Que você está usando É quase impossível Voltar Mas às vezes Volta Às vezes Ainda dá sorte De voltar Mas você tenta Manda mensagem Liberou Beleza Não liberou Vida que segue Você tem que Tem que trabalhar Cara Com estrutura De contingência Tão boa Que Quando você tiver Bloqueio Assim Tipo A sua estrutura É tão boa Que você nem lembra De mandar mensagem Para o suporte Para tentar recuperar Então Não fique dependendo Tipo Do Facebook Voltar Conta Tentar Liberar a conta Ficar insistindo Porque Tipo Estava olhando Estava até Analisando as campanhas Aqui agora E tem uma conta Minha aqui Que Uma BM Que eu rodei Uma conta de anúncio Bloqueou a BM toda Só rodei uma Uma estratégia Que eu fui testar Bloqueou a BM toda Eu peguei essa BM Tirei essa BM Desse perfil Mandei para outro Outro perfil E deixei Deixei esse perfil Só com a BM A BM Não tem nenhuma Conta de anúncio Ativada E deu Acesso A publicidade Restrito Agora é na BM toda Ou seja As campanhas Estão rodando Mas eu não posso Algumas aqui Não consigo nem pausar Conjunto Então assim Facebook é louco Tipo Não tem padrão Em relação a isso Até quem trabalha Com nicho Mais tranquilo Nicho wide Que a gente chama É A ideia É recomendado Ter uma contingência Porque Vira e mexe Tem algum tipo De bloqueio Algum problema E você já tem Outra conta Para trabalhar Mas é isso Tenta desbloquear Não deu Vira que segue É Uma coisa Só para complementar Aí Que eu já vi Afiliado fazer Né É Ele Criar Aquele BM Ou criar A conta de anúncio E o próprio anúncio Né E achar Que aquilo É da vida Né Que aquilo Vai durar Eternamente E se apegar Aquilo Como um filho Né Entenda Que BM Conta de anúncio E anúncio Eles são Ativos Descartáveis Né Então É sempre bom Você ter a contingência Bloqueou Você usa outro E segue a vida Como o Matheus falou aí Né Não se apega a isso Bloqueio É Que nem você Acordar de manhã Tomou banho Tá novo E amanhã É outro dia Tá Vai Vai pra frente Cara Não Não fica Se estressando Por conta disso Não Por isso que a gente Sempre recomenda Ter a contingência Tá Vamos lá Mária Outra pergunta aí Poxa Ia falar pro Anderson Já pode deixar os dois Eu gostei desse formato Que aí eu faço a pergunta Você me tira E ficam os dois na tela Bom A pergunta agora é do Guilherme Ele quer saber Se usar Lookalike Faz diferença Pra campanha Ou não Eu prefiro reformular A pergunta dele E perguntar pra vocês Em que momento Eu devo me preocupar Em usar Lookalike Pode ser? Oi Então cara Quando Quando você vai começar A testar Lookalike Cara Eu Costumo Utilizar Lookalike Quando eu tenho um fluxo Bom de vendas O seu piso Já tá com O número de conversões Sei lá Pelo menos 500 Conversões Contando com boleto Pra quem é filiado Os produtores Que passam A lista do Lookalike Você pode pegar E pode testar Mas Mas Bota modelo Mas Mas Tipo assim Experiência própria Lookalike Não é Tipo Essas mil maravilhas Que muita gente A gente Sempre testa Testa Lookalike Continua testando Mas O que mais Performa É sempre Público aberto É sempre Rodar a campanha Com público aberto Mas Vira e média A gente testa A gente testa A gente testa o Lookalike Deixa rodar E vê no que dá Mas isso também depende Muito de produto Mas Ultimamente Todos os nossos testes De Lookalike A vantagem do Lookalike Era ter um CPA Melhor Mas realmente Nos nossos testes A gente Tipo O CPA Não estava ficando melhor Estava ficando maior Do que o padrão E isso não é só eu Vários amigos meus Também Que rodam Tráfego pesado Também Estavam testando E estavam chegando A essa conclusão Mas mesmo assim A gente testa Tem vezes que a gente acerta Mas Tipo Quando testar Quando você tiver Um fluxo bom de vendas Dentro do O seu pixel Tem que estar bem movimentado Ou quando você pega A lista de De e-mail Caso o produtor Disponibilize Para você Rodar o Lookalike Então tem produto Que vira Mas os últimos Produtos que a gente Testou Não performou Tão bem assim Fechou? Se os meninos Quiserem falar Falou tudo Basicamente é isso É melhor você Gastar energia Do meu ponto de vista É melhor gastar energia Testando público Dependendo do produto Você consegue Você consegue Alguns interesses Que a maioria Não usa Nem lembra Que existe Eu acho Muito mais Válido Que se você pegar Simplesmente uma lista Jogar lá E esperar Que você vai ter É muito melhor Concentrar em Fazer um Filho de manifesto Melhor Testar um público Diferente Fazer um Remarques Massa Do que Um Lookalike Mas também Vale a pena Testar De vez em quando Deixa eu só Complementar aí Para finalizar Essa questão Eu vi Hoje Com menor incidência Mas Há pouco tempo Atrás Eu vi Receber muitas Informações Com relação a isso De Lookalike Porque No Academy A gente ensina Esse processo De criação De público Em muitos Produtos Hoje A gente Até fornece Essa lista De Lookalike Só que O que eu falo Para o afiliado É Não se preocupe Principalmente No começo De campanhas Onde você ainda Vai validar Criativo Onde ainda Você vai testar Público Não se preocupe Em fazer Essa criação De públicos Lookalike Porque você ainda Não tem base Foi como O Matheus Falou Você não tem Engajamento nenhum No teu pixel Você não teve Venda ainda E tal E você já está Criando um Público Lookalike Muitas vezes Até Fazendo um público De curtida De página Ou de visualização De vídeo Que não é o público Comprador Então Uma vez Uma vez que você está Trazendo um público Semelhante A quem curte A tua página Você vai trazer Outras pessoas Que vão curtir A tua página E não aquele público Que vai comprar O teu produto Então Eu não acho Interessante Nesse começo Você fazer Segmentação De público Com Públicos específicos Por semelhança E tal E sim Fazer Isso Que o Rafa Também falou De repente Ver o que Engaja mais No Facebook Usar Interesses Que de repente As pessoas Não estão Utilizando E você vai conseguir Um resultado Muito melhor Tá Vai lá Maria Obrigada Meninas Bom Vamos lá É Eu vou Preferir Colar A pergunta Mas eu vou Ler ela Só que é Para o tráfego E é um pouquinho Grande Então Enquanto Eu estou Falando Para a galera Vocês do tráfego Estão Prestando Atenção Beleza Deixa eu conseguir Para ter A sua Forma Eu acho Que eu não consigo Nem colar A pergunta toda Porque é grande Mas calma aí Vamos ver aqui Só um minuto Galera Só para poder Conseguir Passar direitinho Para os meninos Eu vou ler Agora aqui Para vocês Que estão Nos assistindo O Alan Perguntou o seguinte Associei Meu cartão Nubank A minha conta De anúncios 01 E subi Campanha De curtidas Quando o valor Foi cobrado Do meu cartão As demais Contas De anúncio Não foram Liberadas Associei Meu cartão Ao BM Mas quando Acesso O menu De pagamentos Do BM Aparece A seguinte Mensagem Nenhuma conta De anúncio Foi associada A esta forma De pagamento Para associar Uma conta De pagamento A esta forma De pagamento Para associar Uma conta De anúncio A esta forma De pagamento Selecione Uma conta De anúncios E use E use De gerenciador De anúncios Para alterar Sua forma De pagamento Principal Mesmo Com o cartão Já associado O que pode Ser Meninos Cara Primeiramente Quando você Coloca O cartão Dentro Da BM Igual você Falou Então Pelo que entendi Você colocou O cartão Na BM Beleza Lá na opção Pagamentos Colocou O cartão Na BM O próximo passo É atribuir Esse cartão A conta De anúncio Então atribui A conta De anúncio Beleza Então se atribuiu Botou a campanha Para rodar E E aí Essa campanha Rodou Subiu Campanhas Para a curtida Cobrou No cartão Mas não liberou As 5 contas De anúncios Beleza Então acho que Pelo que você Falou O que aconteceu É porque não Liberou as 5 contas De anúncios E aí depois Apareceu Essa opção Primeiro falando Sobre a liberação Das 5 contas De anúncios Realmente Tem BM Tem BM Que você Mesmo tendo Um ciclo De cobrança Naquela primeira Conta Não libera As 5 contas Tem várias Perfícies Que realmente Acontece isso Qual a solução A solução É verificar A empresa É Em breve A gente vai Estar explicando Mais detalhado Como que faz isso Tem que Gravar uma Aulinha Simples Para vocês Mas você Tem que Verificando A empresa Não tem Segredo De informações Da empresa Automaticamente Quando você Verificar A sua Empresa Você Vai ter Não só 5 contas Liberadas Mais como 30 contas Beleza Mas Essa mensagem Mas Essa mensagem Que aparece aí É quando Você tentou Adicionar o cartão Dentro da BM E Não foi lá A conta de anúncio Vinculou o cartão É Exatamente Tipo Você colocou Na BM Mas você não Vinculou A conta de anúncio Não tem outro sentido Aparecer Essa mensagem Que você falou Se não for isso Você Tem que ir lá Na conta de anúncio Tem que vincular Esse cartão Que você botou A conta de anúncio Então Não é só Botar lá Em pagamento Você tem que vincular A conta de anúncio Mas fica claro Isso que Caso você gaste O primeiro ciclo E não cobre Ou e não libera 5 contas É porque Você tem que verificar A empresa Ou gastar mais Mas a melhor opção É verificar a empresa E pra isso Você precisa De um CNPJ Mas aí Também entra A A importância Da contingência Caso você Não ter CNPJ Não fique Tipo Dependendo desse perfil Pra conseguir trabalhar Tenha outros perfis E Você vai encontrar Outros perfis Que vai liberar 5 contas Normalmente Beleza Mas Atribui lá A conta de anúncio E você vai ver Que o problema Vai ser resolvido Obrigadão Matheus O Rodrigo Ramos E o Fernando Araújo Fizeram duas perguntas Parecidas E aí Como a gente Está entrando Praticamente Na última hora De aula Ao vivo Eu vou Eu vou começar A fazer blocos De perguntas Juntar assuntos Para poder Não ficar Não deixar de responder Nenhuma A questão dos dois É em relação A interesse No Facebook Se a gente Trabalha Com algum tipo De interesse E que maneira É melhor Para poder encontrar Os interesses Relacionados Ao nosso produto Acredito que seja O Celomax E um deles Não sabe Pediu para a gente Explicar o que seria Público aberto Então vocês podem me ajudar E a faixa etária A maior possível No Celomax A gente falou De 34 A 55 anos Como o range De melhor público Para esse produto Então quando a gente Fala de público aberto Você exatamente Escolhe Brasil Mulheres Na faixa etária Determinada Daquele produto Como público alvo Isso é A gente chama De público aberto Fora isso Quando você for Filtrar Por região Por segmentar Ainda mais A faixa etária Ou botar A parte de interesses Você deixa De ter esse público aberto Tá bom Na parte de interesses É quando você Especifica Né Um grupo De interesse Que aquele teu público Que Um público De interesse Um grupo De interesses Que você acredita Que aquele teu público Tem Tá Então vamos supor Celomax Quem compra o Celomax Que está pensando Em Tratar Da Da Celulite Ela está se preocupando De repente Com A saúde Com uma boa forma De repente Ela pesquisa também Academias Então isso tudo São interesses Que você pode Discriminar Lá Na área De interesses Do público Tá E que vai Direcionar Para um grupo De pessoas Mais específico Entendeu Segmentando Ainda mais Aquele público É Basicamente isso Tá Não tem muito mistério Não É Mais do que você Acredita Que Aquele grupo Está associado Né Então Quem Sei lá Vamos considerar Que quem está preocupado Com o Celulite Também está preocupado Com o cabelo Com a unha E aí Você bota Isso como interesse E o Facebook Ele passa a direcionar Mais Para um público Mais segmentado Tá bom? Obrigada Léo Bom Agora A pergunta É do Felipe Salles Em questão A atualização Da URL Do Celomax Que eu falei lá No início Quando eu disse Que o produto Sofreu um bloqueio E Sofreu um bloqueio Na URL Mas o produtor Ele subiu Já URL nova Tanto da página De depoimento Página de vendas E a página Em branco E aí Ele perguntou Se ele Precisava fazer Alguma alteração Na estrutura dele Anderson Corrige Para mim Se eu estiver errada Você Felipe Só precisa fazer Qualquer tipo De alteração Se Você só Precisaria Fazer Alteração Se a gente Tivesse mudado Alguma coisa No layout Da página Se você Estiver usando Sua estrutura Própria Se você Estiver usando O link Do produtor Ele automaticamente Redirecionou Só que tem Uma questão Da página De marca Tráfego Né Anderson Que se Ele precisa Alterar Esse link Dentro da estrutura Não é isso? É a página De marca Tráfego Como o domínio Foi alterado Ele vai precisar Lá criar Outra campanha Para poder Voltar Conseguir Marcar o Tráfego Porque senão Ele está Redirecionando Para o domínio Que está bloqueado Aí pode dar problema Todo mundo Entre lá Para poder Refazer A campanha De marca Tráfego Com um domínio Novo Então vale Então vale Essa informação Para todo mundo Que trabalha Com estrutura Própria Do selo Max Entrar Novamente Lá na Monetize Criar Uma campanha Nova Para a Pagem De marca Tráfego E aí Colocar Dentro da estrutura Com a URL Nova Que ela Oi? Não, isso mesmo Tem que fazer Não é nem Instrução Tem que fazer É, tem que fazer Senão você pode Acabar tendo Algum problema Com o Facebook Já que você Está carregando Uma URL Que está bloqueada Pelo Facebook Não é isso Anderson? Isso Então Maravilha Bom Vamos para a próxima O Matheus Amorim Perguntou O que acontece Com os anúncios Criativos Que param De converter Testei Os dois campeões Que foi colocado E não houve Conversão Seguindo todas As recomendações Matheus A minha dúvida Só é a seguinte Você falou Que quando eles Param de converter Mas depois Hoje você fala Que não houve Nenhuma conversão Não entendi Quanto tempo Ele ficou com esse anúncio Qual foi o resultado Se teve ou não teve Conversão Matheus Você conseguiu entender? Sim É O que que acontece Isso aí é Algo que todo mundo Fica perdido Porque no Facebook Quando você volta Para rodar campanhas Criativas principalmente Criativos de anúncio É o que define A boca do seu funil É a primeira Primeiro contato Primeira conexão Que você tem ali Com o seu lead Com o seu prospect Então Criativos dentro do Facebook Você sempre vai ter criativos Que vai começar Performando muito bem Ele vai ter Uma relevância Boa Durante um certo Tempo E depois de um tempo Ele começa a perder Relevância Principalmente A gente que trabalha Tipo Principalmente Muita gente Usando o mesmo Criativo Cara Muita gente Tá lá Tá usando o mesmo Criativo No Facebook Ele consegue mapear E aquele criativo Começa a perder A ter pouca relevância Para o Facebook E através Dessa Desse mapeamento Dessa marcação O criativo Perde performance As médicas Começam a ficar ruins E por isso Que um dos grandes segredos É De quem Trabalha com tráfego Nesses nichos De produtos físicos Produtos que tem Maior chance De bloqueio É É É testar Criativos diários Eu tinha falado Disso no começo Da live Cara Um dos segredos Se for falar Qual que é Um dos poucos Do gato De quem Consegue trabalhar Com Uma alta conversão Constante É quem testa É quem sabe Quem encontra Teste Encontre um modelo De criativo Que funciona Usa aquele criativo Quando você encontra Você escala Aquele modelo Mas Diariamente Você tem que estar Testando criativos novos É O Facebook Ele trabalha com relevância Então Essa relevância Você tem que saber É Sempre criar Parar de copiar E sempre criar Sempre utilizar Testar E fazer E você vai ver Que assim Você vai conseguir Ter bons resultados Com seus anúncios Mas realmente O anúncio Que muita gente usa Depois de um tempo Ele perde Ele para De ter relevância E E você tem que estar Testando outros E outros Não fique dependendo De um criativo Criativo Cara Nossa Tem criativo Que a gente sobe E A gente tem Métricas excelentes Converte muito Então Sempre quando a gente Acha um modelo De criativo A gente escala Ele Começa a subir Esse mesmo criativo Em várias outras contas Só que a gente sabe Que quando começar A bloquear Um tempo Ele vai começar A perder relevância E aí você tem que Estar sempre testando Outros e outros criativos Beleza Mas uma dica É Sempre crie Seus criativos Sempre É Não fique dependendo É Pegue Apenas como referência Quando eu era afiliado Que fez Eu me destacar Eu ter sucesso Como afiliado Foi Porque eu sempre criava Criativo Eu sempre testava Criativo E eu fazia tudo Diferente Que estava todo mundo Fazendo Eu só pegava Como modelo Entendia qual era o padrão E rodava novos criativos E Consequentemente Eu conseguia ter Criativos Com relevância Muito mais alta Inicialmente Em vez de ficar Usando criativos Que tem muita gente usando Obrigada Matheus Vamos seguir aqui Viu Não comecei Com um bom O Gregory Sousa Perguntou o seguinte O perfis blindados Para evitar bloqueio É vantagem Vocês já usaram Alguma vez? Gregory A gente nunca usou Então Tipo Eu não posso Falar Não posso Te dar Uma opinião De algo Que eu nunca Tenho usado Nem os meninos Aqui do tráfico Usaram A gente Cria Perfil Dentro de casa Mesmo A gente Não trabalha Com Não adquire Perfil Com perfis Blindados Tá bom? Bom Vamos seguir Everton Nossa Não consegui Pronunciar o sobrenome Então vai só Everton Pessoal Tenho uma dúvida É pro pessoal Aí do tráfico Galera Eu tenho uma BM Configurada Com o meu cartão De crédito Pessoal Para o Estelo Max Criei uma outra Fanpage E uma outra BM Por causa do meu domínio Entendi que o primeiro Não se conectava Com o produto atual A dúvida dele É se ele corre Algum risco De bloqueio